A realização desse seminário é exatamente para a gente poder, sem querer copiar modelos, porque não existem modelos transferíveis de um país para o outro, mas é a gente querer entender melhor a experiência de outros países do nosso continente, e do nosso continente entendido as Américas, entender melhor essas experiências, saber como funciona a mídia tradicional, privada, hegemônica nesses países, saber como está ocorrendo a explosão de um novo tipo de jornalismo em função da internet, mas também da comunicação comunitária, da comunicação sindical, então saber da construção dessas novas formas de comunicação que fazem exatamente o papel de contra-hegemonia, e também conhecer desses países o que se avançou em termos de regulação, em termos de leis, e o que se avançou em termos de políticas públicas. Daí a importância da realização desse seminário para a gente. Nós estamos contando aqui, eu espero não ter, eu não conheço todos, vou até pedir para que... Nós vamos ter aqui conosco, através de videoconferência, o companheiro uruguai, o Edson Lanza, que é o relator especial de liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos, e vai falar conosco através de videoconferência de Washington. Nós vamos ter aqui conosco, e já está conosco, pedi até 15, o companheiro Néstor Busso, que foi presidente do Conselho Federal de Comunicação da Argentina, e é um dos responsáveis pela famosa no Brasil, ficou famosa no Brasil, lei de mídia, lei de médios da Argentina, companheiro Busso, que está aqui conosco. Nós vamos ter aqui conosco, já está, e vai fazer daqui a pouco uma saudação especial, que é um motivo de muita alegria para o Barão. O Barão sempre se preocupou em construir ações unitárias, o Barão não faz disputa com ninguém, o Barão soma. E desde o início procuramos um parceiro, que tem um papel importantíssimo no debate de democratização da comunicação, no nosso continente, para ser co-promotor aqui do evento. Desde o início, o companheiro Oswaldo Leão, do Equador, da LAI, aceitou esse convite, então essa atividade, é uma ação conjunta, Barão, a LAI, a Agência Latino-Americana de Informação, que tem um papel importantíssimo no nosso continente. Nesse debate da democratização, o Oswaldo já está aqui conosco. Está conosco também, com muita alegria, a companheira Amanda, que é jornalista e ex-ministra das Comunicações da Bolívia. Esse é o problema de não ter uma mesa, tá, né? Está conosco. Uma experiência riquíssima, que nós no Brasil não conseguimos construir, que foi criar um jornal que faça disputa contra hegemônico, um jornal diário. Nós não temos isso no Brasil. Nós tivemos até os anos 60, um jornal Última Hora. Depois não tivemos. O México tem uma belíssima experiência de jornalismo independente, contra hegemônico. Está conosco aqui o companheiro Luiz Hernandes Navarro, do México, do jornal La Jornada. Ele tocou o primeiro do jornal La Jornada. Está conosco também a companheira Javiera Olivares, que é da Associação de Jornada do Colégio de Periodistas do Chile. Está aqui, está aqui. Está conosco um grande amigo do Banan do Tararé, que já esteve presente em várias atividades. O companheiro dos Estados Unidos, da Organização Democracional, que teve um papel importante no Morrante Ocube, a Wall Street. O companheiro André Contreras, dos Estados Unidos. Um monstro, um grande irmão, um lutador contra o Império da Informação, um blogueiro cubano, companheiro... Adem? Ah, está aí. Companheiro da pupila insômni. Você acredita? Me fugiu. Eu ia falar Sanches só, mas aí ia dar a impressão de ser outra Sanches. Então, companheiro, está conosco também o companheiro Iroel Sanches, do blog La Pupila Insômni, do Cuba Debate. Companheiro que tem um carinho especial aqui com o Brasil, um companheiro que deixou uma paixão especial no Brasil, o Iroel, que é o Enio. O Enio esteve lá em tratamento em Cuba. Ele disse que você foi o homem que cuidou dele lá em Cuba, além dos médicos. Ele é a família toda. Ele é a família toda. Te agradecer, Iroel. Agradecer do coração. Eu não vi o companheiro Sérgio Colla, que eu não conheço. Ah, pronto. Companheiro Sérgio Colla, que é ex-diretor do Conselho Nacional de Telecomunicações do Uruguai. E o companheiro Edgar Rebouças, eu não sei se já chegou aqui entre nós, que fez pós-graduação no Canadá, foi indicado por companheiros do Canadá para fazer o relato dessa experiência do Canadá. Então, eu acho que nós vamos beber de vocês. Vamos beber de vocês essa experiência do que é a mídia nesses locais, como se constrói uma mídia contra-hegemônica e o que há de políticas públicas e regulação nessa área de comunicação. Então, de cara, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Temos muito a aprender. Nossa ideia aqui de metodologia do trabalho, antes de entrar na dinâmica do nosso trabalho, nós queríamos fazer três agradecimentos especiais. Um primeiro agradecimento especial, eu já fiz aqui, são os companheiros da LAI por estarem compromovendo essa atividade conosco. Queríamos fazer também um agradecimento especial a companheiros do governo federal brasileiro, que foram sensíveis a essa atividade. Isso nos possibilitou, inclusive, um apoio, um patrocínio da Caixa Econômica Federal. Sem isso, nós não conseguiríamos viabilizar um evento desse que traz gente de dez países para falar. Então, gostaríamos de público, de agradecer. E gostaríamos de agradecer também aos companheiros da CSA, que realizaram um evento de comunicação nesse período, fizeram questão de casar o evento de comunicação com o seminário, para que os companheiros que estão participando dessa oficina de comunicação CSA-OIT estivessem presentes aqui. Agradecer de coração. Qual é a ideia da nossa dinâmica? Nós vamos ter hoje uma breve saudação para esse evento, de quatro companheiros e companheiras que estão aqui conosco. Brevíssima saudação. Na sequência, a companheira Renata Miele, que é secretária-geral do Baran de Tararé, secretária-geral do Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação. Mas a companheira, Rosane Bertotti, que é a coordenadora nacional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, coordena um debate que a gente vai realizar. Esse debate, como eu disse, nós vamos ter o Lanza em videoconferência. Já está ligado ali. Nós vamos ter o Lanza em videoconferência de Washington. É Washington, né, Renatinha? É isso? Nós vamos ter, e já queria agradecer de coração, Vinícius Lima, que é um dos maiores conhecedores de mídia no Brasil, autor de diversos livros, tratando desse tema. E nós vamos ter a presença de um companheiro que é muito carinhoso com o Baran de Tararé e é um homem da luta pela democratização da comunicação, o companheiro Emiliano José, ex-deputado federal pelo PT da Bahia, atualmente no Ministério das Comunicações, representando o ministro Ricardo Berzoini. Companheiro Ricardo Berzoini, vocês sabem, o tiroteio em Brasília está bravo. Inclusive, muitos buchichos correu solto essa semana que talvez ele, inclusive, deixasse de ser ministro das comunicações, assumisse outra função de coordenação política do governo. Companheiro Berzoini, ontem mesmo, já mandou um comunicado dizendo que, infelizmente, não ia ter condições de participar e que indicava o Emiliano José, que é da sua equipe, que é um homem conhecido da gente, para tratar do tema. Então, o debate que vai ser coordenado pela Rosane e pela Renatinha teria essas duas pessoas presenciais e uma pessoa em videoconferência. Antes da gente passar para o debate, eu gostaria de, então, fazer esse momento de saudações, convidaria o companheiro Oswaldo Leon, da LAI, para uma breve saudação. Boa noite. Eu gostaria de, de pesado parabéns sobre o canal de Teneré, que nos convidou para copacucinar sobre la actividade para nós de muito bom dia. Obrigado. Seguinte, para uma segunda breve saudação, companheira Rosane Bertotti, uma mulher do bem, coordenadora nacional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre um prazer a gente se reunir para fazer um debate tão importante quanto é a democracia, quanto é a democratização da comunicação. Então, eu quero começar parabenizando cada lutador, cada lutadora deste tema que é tão importante para a luta dos trabalhadores, para a luta do movimento, social, para que a gente possa avançar em todos os outros direitos humanos que têm a ver com a nossa vida. Parabenizar o Barão, não apenas por este seminário, eu acho que este seminário tem um papel importante de fazer este debate, mas pela luta, pela contribuição que tem dado pela democracia do país e pela luta pela democratização da comunicação, que é uma luta tão importante para todos nós que apostamos na democracia. e que a gente possa nesses dois dias de debate beber das fontes, das experiências de outros países, olhando com muito carinho para a nossa realidade brasileira, para que a gente possa a partir disso, a partir dessas experiências, encontrar saídas, encontrar parâmetro, porque essa luta é uma luta árdua, é uma luta difícil, mas com certeza aqui e com outros companheiros de outros países, nós temos muitos irmãos de guerra, muitos irmãos de luta, e nós vamos vencer esta batalha. Vamos passar agora a palavra para o companheiro Vitor, da CSA, da Central Sindical das Américas, para a saudação. Boa noite, obrigado pelo convite. A Confederação Sindical das Américas é uma confederação que reúne organizações sindicais desde o Canadá até a Argentina e representa aproximadamente 52 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Aqui tem afiliadas do Brasil e está também acompanhando essa luta pela democratização da comunicação, porque está ciente que os direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras, os direitos humanos das pessoas não são respeitados nem promovidos pelo latifúndio mediático. A verdadeira democracia é contrária ao latifúndio mediático. Nós devemos brigar por uma democratização da comunicação. Isso é parte da tarefa política do movimento sindical também. Obrigado. Na fala do Vitor eu cometi uma falha que era fazer um registro especial ao trabalho que a Maíra ajudou a desenvolver aqui para o evento e o Ivan também. Cadê o Ivan? Ivan, te agradecer. Passar aqui a palavra para uma mocinha porreta que acabou de chegar ali que é a Karina, presidente da União Nacional dos Estudantes. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria saudar a realização desse encontro. Estava ali comentando com a Renata que só a gente, só com muita luta, convicção para fazer uma coisa dessa numa sexta-feira com esse calor em São Paulo que todo mundo podia estar conversando num bar mas a gente está aqui por muita convicção, muita vontade de mudar o mundo. Eu acho que esse seminário se realiza num momento muito especial na América Latina mas especial de delicadeza no país. A gente vive uma crise política, uma crise econômica, agravada por uma crise econômica onde a gente vê por aí seja nas redes sociais seja na mídia hegemônica uma série de tentativas de desestabilizar o poder político no país. E quando a gente fala isso pode parecer que só tem interesse quem está no governo, né? Mas nós dos movimentos sociais também temos interesses em manter a democracia no nosso país em manter a estabilidade do ponto de vista para avançar nas mudanças porque muitas das nossas reivindicações estão contidas nesse projeto mudancista. Então quando a gente fala que existe um risco eminente de golpe e não precisa ser só golpe militar existem vários jeitos, motivos e formas de você empreender um golpe político no país quando a gente diz que no Brasil a gente vive um risco eminente de golpe os movimentos sociais são os maiores interessados em interromper esse tipo de coisa porque só na democracia que os movimentos sociais podem ir para a rua lutar só na democracia os movimentos sociais são ouvidos só na democracia a gente vai conseguir às vezes lutar junto às vezes lutar contra às vezes lutar ao lado do governo e empreender mudanças significativas no país e eu estou dizendo isso aqui porque essa tentativa de destabilização tem várias origens origens no sistema financeiro que viu em algum momento seus interesses de forma interrompidos ou acham que em outro poder político em outro projeto podem ter seus interesses privados um maior lucro maior continuidade é um poder político do ponto de vista da oposição partidária mas existe também um poder político de oposição na mídia hegemônica no oligopólio nessa concentração de mídia que existe no país que se torna talvez o mais poderoso polo aglutinador da oposição política no país é ela que hegemoniza a opinião pública ela que menospreza os nossos símbolos ela que desfaz os movimentos sociais ela que subestima a luta do nosso povo e ela também que hoje de forma bastante assanhada tenta reverter uma derrota política que tiveram em outubro do ano passado e que agora tentam subverter essa escolha do voto a escolha popular e subvertendo portanto todas as nossas conquistas todo o projeto mundancista que vive no Brasil e isso tem tudo a ver também com a América Latina porque o Brasil hoje é integrado através do Mercosul através da Unasul através de uma nova política de relações internacionais que privilegia a América Latina como polo de resistência à nova ordem econômica e política no mundo então eu acho que nada mais oportuno do que a realização desse seminário que junte essas duas discussões a América Latina a democracia e a mídia a mídia alternativa a mídia o estúdio de mídia então queria saudar a realização desse encontro dizer que a gente do movimento santil tem no movimento da mídia alternativa um grande parceiro eu queria saudar muito a existência e o quão bonito o quão é importante para o país para os movimentos sociais o barão de Tararé na figura aqui do do Miro da Renata mas outros vários parceiros porque o barão tem sido nosso instrumento de de conseguir chegar a mais gente de fazer esse debate e eles são amigos da pluralidade do movimento santil que a gente tem muito em conta e eu queria saudar portanto em nome deles a realização desse encontro em todas as organizações aqui de mídia muito obrigada boa noite a todos é só o seguinte antes de passar eu não sei se o deputado Paulo Pimenta já chegou ele tinha ficado de vir pra cá e se o deputado Orlando Paulo Pimenta do PT do Rio Grande do Sul Orlando do PCdoB aqui de São Paulo chegaram não chegaram? não eu queria passar a palavra para a companheira Doquinha da CTB para também fazer uma breve saudação antes enquanto a Doquinha se dirige aqui já fazer três registros primeiro eu não conhecia a Tânia companheira Tânia Valentina Dias é jornalista deputada do Partido Socialista Unificado Venezuelano e é vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela eu não conhecia saudar a presença tá ok? e agradecer muito estar aqui conosco para falar da experiência venezuelana queria fazer você dá um tempinho um pouquinho queria fazer um registro especial todo carinhoso para uma figurinha que está aqui conosco cadê a Cláudia Santiago cadê a Cláudia? companheira Cláudia do Núcleo Piratininga de Comunicação é esposa de um grande lutador pela democratização da comunicação no Brasil o companheiro Vito Janotti Cláudia está aqui conosco Cláudia vai estar também daqui a alguns dias no Barão de Tararé porque o Barão de Tararé decidiu colocar a placa colocar o nome do seu auditório em homenagem ao companheiro Vito Janotti que faleceu alguns dias atrás e a Cláudia está aqui com a gente é motivo de muita alegria e queria fazer um último agradecimento que é um agradecimento aos companheiros da Fundação Perseu Abramo que estão transmitindo ao vivo essa atividade agradecer muito lá a turma da Fundação Perseu Abramo tá ok? Toquinha Obrigada não precisa se incomodar não viu com a minha presença aqui gente boa noite companheiros companheiras com muita satisfação que a CTB participa desse evento porque nós entendemos que o Barão é sim um polo aglutinador da resistência da luta da articulação em defesa da democratização da mídia no nosso país a realização desse seminário que vai discutir mídia e democracia nas Américas como bem disse aqui a Karina no momento em que o Brasil passa por uma situação delicada complexa em que a mídia no nosso país é blocada no sentido de falar uma linguagem única que é dos seus próprios interesses que burla todas as notícias que burla todas as informações e não permite ao conjunto da população tomar conhecimento da verdade dos fatos nós precisamos cada vez mais garantir que a mídia alternativa fale para o conjunto da sociedade nós precisamos cada vez mais que as nossas entidades sociais que possuem instrumentos ferramentas de comunicação coloque essas ferramentas à disposição da informação para que a gente possa fazer a contra informação porque esse povo que tem o domínio o controle dos meios de comunicação não estão preocupados em garantir de fato que as informações cheguem verdadeiramente a população então eu acho que o seminário do Barão vem num momento importante nós sairemos daqui com certeza absoluta mais fortalecidos do que estamos entrando porque é um momento em que a América Latina precisa realmente fortalecer-se porque se nós estamos em risco de termos um golpe no Brasil sabemos que não será só no Brasil se aqui ocorrer uma derrocada isso vai se espalhar para o conjunto da América Latina e nós não podemos permitir que esse bloco que está agindo contra os interesses do povo brasileiro tenha vitória no seu pleito que é jogar por terra o nosso projeto que foi vitorioso no dia 3 de outubro então é isso deixar aqui a nossa saudação dizer que nós desejamos um evento vitorioso Miro muito obrigada pessoal é o seguinte Paola cadê a Paola Paola quer fazer já seguinte tem 10 anos que nós derrotamos uma proposta de neocolonização dos Estados Unidos chamada área de livre comércio das Américas e também tem mais de 10 anos e também nesse período foi construída uma proposta alternativa a esse modelo que é a ALBA não é isso que junto com Mercosul junto com Celac junto com Nassu tem se constituído em instrumentos de luta anti-império a ALBA está completando 10 anos de vida não é isso e 10 anos do enterro da ALBA e depois a formação da ALBA está tendo a campanha hemisférica de luta anti-imperialista a gente convidou aqui a Paola para fazer uma breve fala sobre essa campanha que já tem um evento marcado ela fala e aí a gente começa então a parte do debate pode ser Paola boa noite companheiros e companheiras bom o Miro já introduziu eu venho aqui representar então a articulação dos movimentos sociais da ALBA que nesse processo de luta de campanha contra a ALCA se forjou como uma articulação que reúne mais de 400 movimentos sociais em mais de 24 países desde o Canadá até a Patagônia para construir processos de luta unitário anti-imperialista anti-colonial anti-patriarcal e construir uma integração popular a partir da base dos movimentos sociais a nossa secretaria da articulação fica aqui em São Paulo junto aos companheiros do MST aqui também tem o companheiro Alcides que é de Cuba que faz parte da nossa secretaria e que ele vai estar com vocês aí todo o seminário mas por fim venho falar então da jornada como o Miro falou este ano exatamente no dia 5 de novembro completam 10 anos que enterramos a ALCA nas palavras de Hugo Chávez então para a gente construir para a gente olhar para essa vitória que foi uma grande vitória popular de uma grande campanha continental organizada em todo o continente americano a gente está puxando então essa jornada de lutas anti-imperialista então além de fazer um balanço passado esses 10 anos como a luta anti-imperialista se coloca hoje para os movimentos sociais para as organizações populares então além de celebrar essa vitória queremos ir para a rua construir mobilizações de rua no dia 5 de novembro em todos esses países que a gente tem articulação para também denunciar as novas formas de ação do imperialismo nessa conjuntura que a gente vive de contra-ofensiva do imperialismo em cima dos nossos povos das nossas organizações dos nossos territórios e também dos governos progressistas que foram eleitos nos últimos períodos e muitos ameaçam a nossa democracia então no dia 5 de novembro vamos estar na rua aqui no Brasil já estamos articulando com várias das organizações que estão aqui e em vários países vamos articular isso a jornada vai de 5 de novembro a 22 de novembro porque de 20 a 22 de novembro vamos construir um encontro hemisférico em Cuba para inclusive lembrar os encontros hemisféricos da campanha continental e fazer esse balanço coletivamente então convidar todos os militantes e comunicadores que estão aqui para além de se somar nessa luta da jornada nos ajudar aí na divulgação nas coberturas já que a luta dos movimentos sociais sempre invisibilizada pelos grandes meios de todo o nosso continente e é isso muito obrigada pessoal é o seguinte me pediram para fazer um aviso que é um aviso importantíssimo tem aqui no fundo a barraca dos companheiros da revista Caros Amigos que é uma revista importantíssima na resistência é uma das poucas coisas que a gente conseguiu construir de mídia contra hegemônica impressa no Brasil que resiste a revista Caros Amigos como qualquer publicação impressa sofre dificuldades financeiras então todos façam um esforço façam uma assinatura da Caros Amigos está ok? está aqui no fundo nós fizemos essa nós tínhamos previsto fazer essa parte de saudação em uma hora fizemos em 30 minutos em sendo assim eu me retiro passo então a coordenação aqui para o trabalho dos trabalhos para a companheira Renata Miele secretária-geral do Barão de Tararé e do FNDC e para a companheira Rosane Bertotti coordenadora nacional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação secretária de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores CUT então as duas assumam bom divertimento Boa noite a todos e todas aos que já tomaram a cerveja grande inveja de vocês minha hora chegará bom gente aqui então nós vamos iniciar esse nosso primeiro painel e é um painel um pouco difícil então vocês tenham um pouco de paciência comigo porque ele requer interatividades tecnológicas internacionais do Brasil com os Estados Unidos que nós nunca fizemos antes então vamos torcer para dar certo então como o Miro já disse eu e a Rosane que é a coordenadora geral do FNDC e secretária de Comunicação da CUT vamos coordenar esse painel que cujo tema é a urgência da democratização dos meios de comunicação e bota urgência nisso aqui no Brasil para isso eu queria convidar então já o professor Venício Lima que é professor aposentado da Universidade Nacional de Brasília estudioso de temas como a liberdade de expressão direito à comunicação integra o conselho consultivo aqui do Barão de Tararé e é também do conselho curador da EBC junto com a Rosane Bertotti por favor Venício vem aqui com a gente nós estamos aguardando o Emiliano José que é o secretário de comunicação de serviços de comunicação eletrônica do Ministério das Comunicações ele já está em São Paulo a notícia que nós temos é que ele está a caminho mas não chegou aqui ainda ontem no final do dia nós recebemos a informação de que o ministro Ricardo Berzoini não poderia estar aqui conosco em função de agendas assumidas lá no Palácio do Planalto como todos nós sabemos o Berzoini ele integra a coordenação política do governo e nós não estamos vivendo tempos muito fáceis então ele deve estar lá envolvido com agendas da presidência da república e vamos nos conectar logo mais com o relator para a liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos da OEA com o Uruguai o jornalista e advogado Edson Lanza um companheiro da luta pela democratização da comunicação que agora ocupa essa função tão importante num organismo internacional para promover a discussão em torno da necessidade de haver mais diversidade pluralidade e a garantia da liberdade de expressão para todos e todas então era isso para começar aqui vou então passar para a Rosane que vai fazer aí o início aqui da nossa mesa bom antes de dizer para vocês que em ritmo de comunicação além do site da Perseu Abramo avisem aí peguem o seu celular mandem um zap que está sendo transmitido ao vivo também no site da Central Única dos Trabalhadores e também no site do Barão e também no site da RBA então os amigos peguem aí mandem um zap para quem não está aqui conosco que a gente possa então estar fazendo junto conosco esse debate bom sem mais delongas porque eu acho que a gente já falou a gente já já dialogou aqui a Renata já apresentou para nós o tema da mesa e a previsão para nós era a gente iniciar com Edson Lanza mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para fazer a conexão então nós vamos começar com o nosso ilustre querido amigo Vinícius parceiro de conselho né Vinícius tomou posse no conselho a uma reunião vamos para a próxima reunião na semana na primeira semana de outubro né aliás a EBC uma coisa tão importante que dentro do tema e a luta pela democratização da comunicação a gente também tem como estratégia o fortalecimento da comunicação pública então com você Vinícius 30 minutos aí depois a gente volta ao plenário boa noite a todas e todos queria agradecer ao pessoal do Barão que me convidou eu estou um pouco com a sensação de que eu não tenho nada a dizer que tudo que eu poderia dizer já foi dito e aliás eu tenho tido essa sensação não só aqui como cotidianamente as coisas são tão imutáveis no nosso campo no Brasil de que a gente tem a sensação de que está se repetindo e que não há mais o que dizer porque tudo que podia ter sido dito já foi dito então eu vou pedir a paciência de vocês que certamente vão ouvir coisas que vocês estão cansados de saber quando eu vi aqui o tema desta primeira mesa uma urgência da democratização dos meios de comunicação eu comecei a me perguntar por que que é urgente e até mesmo me perguntar se urgente é democratizar a comunicação na verdade a gente poderia começar problematizando talvez essa ideia de democratizar a comunicação democratizar a mídia porque na verdade trata-se de o que é o que é de fato urgente é acabar com a corrupção da opinião pública já que a corrupção é uma palavra que está diariamente repetida na narrativa dominante dos grandes meios o que nós precisamos é acabar com a corrupção da opinião pública para garantir a formação de uma opinião pública democrática porque na verdade se corrupção é a prevalência de interesses privados ilegítimos sobre o interesse público quando a mídia seletivamente apresenta e divulga interesses seus privados como se fossem o interesse público ela na verdade está desenvolvendo um processo crítico de corrupção da opinião pública então trata-se na verdade de uma urgência em relação à interrupção de um processo que tenha acontecido no caso brasileiro já há algum tempo de corrupção sistemática da opinião pública e por que então voltando à pergunta inicial por que esse processo é urgente eu me lembrei quando estava me organizando para ver o que eu podia dizer aqui de uma pesquisa que foi feita há uns 10 anos atrás pelo PNUD esse programa das nações unidas para o desenvolvimento um programa feito em toda a América Latina foi coordenado pelo ex-chanceler argentino Dante Caputo certamente muita gente aqui já ouviu falar nisso que era uma pesquisa sobre a democracia na América Latina e eu me lembro que quando o relatório dessa pesquisa saiu me chamou atenção porque foram a pesquisa foi feita junto à elite política da América Latina 10 anos atrás foram entrevistados líderes políticos que ocupavam ou tinham ocupado cargos eletivos os mais altos cargos eletivos tanto no executivo quanto no legislativo funcionários burocratas de alto escalão líderes sindicais empresários acadêmicos jornalistas religiosos membros das forças armadas 41 presidentes e vice-presidentes da república no exercício ou não do cargo então era uma 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 pesquisa com uma amostra reduzida mas de representatividade da elite do poder na América Latina e me chamou atenção à época porque os entrevistados perguntados sobre quais eram os principais obstáculos à consolidação da democracia na América Latina responderam em primeiro lugar a questão da fragilidade da debilidade dos partidos políticos mas em segundo lugar atribuíram identificaram como principal obstáculo a consolidação da democracia na América Latina uma tensão existente entre os poderes constitucionais e os poderes de fato não necessariamente constitucionais as instituições que exerciam poderes de fato e três poderes de fato foram apresentados com os principais riscos à democracia na América Latina olha que isso foi uma pesquisa de âmbito latino-americano o primeiro era uma questão de limitações internas e externas decorrentes de controles institucionais que eles chamavam de inadequados e também de comportamento dos mercados internacionais das agências de risco isso nós estamos vendo vivendo isso no Brasil agora de organismos internacionais de crédito e tal então esse era o primeiro o segundo ameaça do narcotráfico era um problema identificado por muitos entrevistados e o terceiro problema era os meios de comunicação então veja só os líderes a elite política da América Latina identifica identificou dez anos atrás os meios de comunicação como sendo um dos principais obstáculos a consolidação democrática na América Latina eu procurei e não achei se houve uma nova pesquisa nos últimos dez anos mas de qualquer maneira em relação ao Brasil a gente pode afirmar com absoluta tranquilidade que nos últimos dez anos se houve alguma alteração no panorama relativo aos meios de comunicação como um poder de fato em relação aos poderes constitucionais no Brasil foi que a situação ficou mais grave e não menos grave então com toda certeza uma primeira resposta que pode ser dada porque da urgência da democratização da comunicação foi dada por essa pesquisa de dez anos atrás é que na América Latina os meios de comunicação tem representado um obstáculo à consolidação democrática uma segunda questão que eu acho que é importante lembrar e eu tenho falado sempre nisso porque eu acho importante para que a questão da comunicação seja inclusive colocada nos termos da teoria política liberal eu tenho há muitos anos eu digo que para reivindicar mudanças radicais não são mudanças superficiais mas mudanças radicais em relação aos meios de comunicação a regulação dos meios de comunicação no Brasil não é necessário absolutamente sair de dentro da teoria política liberal então o segundo ponto que eu queria mencionar para a questão da urgência é que se a gente recorrer à teoria da democracia do ponto de vista da democracia representativa liberal e pegar os autores mais representativos dessa tradição contemporâneos a gente vai ver com extrema clareza que o que tem sido historicamente colocado dentro dessa tradição como necessário para que os meios de comunicação cumpram o papel a eles atribuído de formar uma opinião pública democrática não ocorre com toda certeza não ocorre no Brasil então por exemplo eu vou dar dois exemplos o Giovanni Sartori que é um um ítalo americano um professor de ciência política ainda vivo tem um livro que é usado em tudo quanto é curso de ciência política da teoria da democracia revisitada e ele fala que para a formação da opinião pública é fundamental um sistema educativo que não seja doutrinário isso é a linguagem dele e simultaneamente um sistema que ele chama de policêntrico dos meios de comunicação a semelhança do mercado é da idealização do mercado é de bens do mercado econômico então porque ele fala que se não houver pluralidade e diversidade nos meios de comunicação e se não houver competição entre os meios não se repete a nível da formação da opinião pública isso é a célebre teoria da do livre mercado de ideias semelhante ao livre a mão a mão invisível do mercado nós todos sabemos que isso não existe que isso é uma criação ideológica tá certo eu tô fazendo o raciocínio de dentro mas o Giovanni Sartori fala que se não se repetir em relação eu não tô definitivamente acostumado com o processo de talk show eu tô acostumado com o processo aquele negócio de professor que tem que sentar botar o papel em cima da mesa então vocês me desculpam mas o então o Giovanni Sartori argumenta que não há nenhuma possibilidade de se ter uma opinião pública independente e autônoma se não houver policentrismo nos meios de comunicação e se não houver competição entre eles há maneira da competição do mercado então qualquer exame isento constatará por exemplo no caso brasileiro recentemente se falou muito por aqui que que seria necessário uma regulação econômica da mídia isso pode ser entendido como o cumprimento de uma norma da democracia liberal defendida pelos teóricos da democracia liberal por exemplo Giovanni Sartori o outro cara que eu queria citar aqui que é um clássico da democracia liberal é o Robert Dow que morreu recentemente ele tem a produção do Dow é a produção clássica da da teoria democrática liberal ele fala com todas as letras que a formação do que ele chama de competência cívica que é a compreensão esclarecida que leva a formação de uma opinião pública democrática que possibilita o exercício da cidadania na democracia liberal democrática liberal implica necessariamente na diversidade e na polaridade dos meios de comunicação então ele inclusive fala como poderia como poderia haver uma compreensão esclarecida se a informação tivesse uma única fonte um único partido uma só facção um único interesse ou seja se houvesse uma narrativa dominante nos meios de comunicação que é exatamente a situação que nós vivemos então uma outra resposta que eu acho que poderia ser dada a questão da urgência da necessidade de uma democratização da mídia poderia ser encontrada na própria teoria da democracia liberal através de seus principais representantes e para terminar bastaria ver o que acontece no Brasil de hoje em relação a pluralidade e a diversidade dos meios de comunicação aqui certamente eu não vou falar absolutamente nada novo mas eu vou simplesmente relembrar o que nós todos já sabemos o sistema de mídia no Brasil houve uma escolha ainda na década de 30 do século passado nós todos sabemos disso que priorizou a exploração da radiodifusão eu estou falando basicamente da radiodifusão mas as características brasileiras do ponto de vista da economia política do setor a partir de uma determinada época tanto faz falar de radiodifusão ou de falar da comunicação como um todo porque os grupos são os mesmos até porque não houve nunca houve nenhuma restrição à propriedade cruzada dos meios e exatamente por causa disso os mesmos grupos além de concessionários de rádio e de televisão são também na maioria das vezes controladores de empresas de mídia impressa então apesar quando a gente vai fazer a história da área a gente tem que se referir inicialmente à questão da radiodifusão porque ela começou a ser regulada lá na década de 30 do século passado dois decretos um de 31 e outro de 32 fez-se uma opção de priorizar a exploração desse serviço público através da iniciativa privada então o modelo que nós adotamos nós adotamos não que o Estado brasileiro adotou o Estado brasileiro adotou é um modelo que copia em parte o modelo americano que é um modelo de curadoria entrega para a iniciativa privada é um modelo comercial financiado pela publicidade esse é o nosso modelo e esse modelo de certa forma se naturalizou no Brasil ele tanto se naturalizou que apesar de um artigo da Constituição que é o 223 prever a complementariedade entre três sistemas o público privado e estatal quando em 2007 e 2008 foi criada a empresa pública EBC empresa Brasil de comunicação que é uma empresa pública que está cumprindo uma regra da Constituição para promover uma alternativa e para ser complementar aos outros sistemas foi um escândalo porque é como se o único modelo possível fosse o modelo privado ao contrário do que aconteceu por exemplo em vários países europeus por exemplo o que foi naturalizado foi o modelo público então no Brasil houve uma naturalização do modelo comercial financiado pela publicidade desde a década de 30 do século passado essa é uma característica que valeria também como resposta para a questão da urgência nós precisamos de desnaturalizar o modelo comercial ele não é o único nem serve ao interesse público na maioria das vezes não serve ao interesse público ele precisa ser equilibrado como já previsto na Constituição de 88 pelos sistemas público e estatal além disso no nosso caso tem uma situação interessante com relação à legislação porque a nossa legislação ela é primeiro desatualizada o o o o código brasileiro de telecomunicações embora tenha a parte de telecomunicações tenha saído do código a parte de rádiofusão é de 62 então é até interessante quando a gente lê o texto da da lei hoje é uma lei de 62 que tem 50 e quantos anos e um né 3 53 53 anos qualquer pessoa que tenha a minha idade são acho que não tem ninguém aqui que tenha a minha idade mas enfim é só lembrar o que que era a rádiofusão em 1962 não tem como é que então a primeira característica da nossa legislação é que ela é desatualizada a outra é que nem os princípios e normas que estão na constituição de 88 relativos à comunicação social foram regulamentados então é a desatualização e a desregulamentação seriam também explicações mais do que suficientes é para para a urgência da democratização da comunicação acresce-se a isso o fato de que historicamente se consolidaram no país por essa opção que privilegiou a exploração privada desse serviço público se consolidaram oligopólios no caso brasileiro não sei se é semelhante ao que ocorre na maioria dos países da América Latina mas no caso brasileiro são oligopólios que na maioria dos casos dos mais importantes são oligopólios ligados ou direta ou indiretamente a oligarquias políticas tradicionais regionais locais algumas delas que vem ainda do tempo da república velha do início do século passado e essa oligopolização ela contraria explicitamente uma norma da constituição que é o parágrafo quinto do artigo 220 que diz textualmente que os meios de comunicação não podem direta ou indiretamente ser objeto de oligopólio ou monopólio agora além dessas razões dessas justificativas a gente poderia lembrar uma que já foi mencionada aqui a questão da homogeneidade do discurso da narrativa hoje no Brasil isso é uma coisa absolutamente evidente chega a ser irritante há pouco tempo eu vi um exercício que foi feito com a expressão apesar da crise vocês devem ter visto um videozinho que circulou na internet então é uma sequência de notícias todas com a expressão apesar da crise tal 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 apesar da crise tal tal apesar da crise tal tal o meu querido amigo Bernardo Cucins que está presente aqui há uns anos atrás quando nós fizemos juntos um livrinho sobre as questões da mídia ele lembrou a introduziu a ideia de que o discurso a narrativa da mídia é tão homogênea que é como se tivéssemos um único editor um super editor ou um super editor que editasse todas as notícias de todos os meios então se a gente vê é um exercício interessante tem alguns portais que trazem as manchetes as principais manchetes dos jornais do dia eu as vezes faço isso e toda vez que faço me lembro disso é que dá a impressão de que teve um único editor porque os títulos não só a pauta na maioria das vezes é a mesma mas a própria narrativa ela é tão homogênea que é como se tivesse um único editor de norte a sul no país inteiro no país inteiro e finalmente a questão mais recente que me parece que justificaria se ainda fosse preciso alguma outra justificativa a questão que o Raul Zaforini lá da Argentina chama de mediatização penal nós estamos não é isso? Zafaroni eu falei Raul Zafaroni exatamente ele falou que os juízes de primeira e segunda instância passaram para para a mídia no Brasil nós estamos vivenciando um período onde isso isso não é novidade no Brasil a grande mídia no Brasil já houve denúncias de figuras importantes no país em processos anteriores que lembraram essa questão de que a mídia denuncia a mídia julga a mídia condena e quando se prova a inocência a mídia não recua e continua condenando quer dizer ela é uma destruidora de reputações públicas de capital simbólico e ultimamente nós estamos assistindo a um a um a uma 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 sincronia de interesses entre aqueles que têm o dever institucional de investigar aqueles que têm o dever institucional de julgar e todo o aparato dessa mídia com a mesma narrativa seletiva que investiga ou que repercute apenas determinadas investigações determinadas determinados julgamentos então nós estamos no meio desse processo e para finalizar eu queria eu queria terminar dizendo uma coisa que eu também já tenho dito reiteradas vezes ao longo do tempo é que me parece que uma uma o que nós precisamos é de cobrar sobretudo do poder executivo é que o poder executivo é saia da armadilha em que ele próprio caiu os governos populares eleitos no Brasil nos últimos nas últimas eleições as três últimas quatro últimas eleições acreditaram do meu ponto de vista de forma totalmente equivocada de que poderia ser feita uma aliança entre o governo e os oligopólios de mídia que eles seriam parceiros de um projeto de inclusão social e de democracia participativa e em nome dessa de acreditar nessa possibilidade os reiteradamente foram se perdendo as oportunidades de 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 fazer o mínimo e o mínimo no Brasil seria pelo menos regulamentar o que já está na constituição e atualizar a legislação que está desatualizada então em nome dessa armadilha em que se caiu foram sendo perdidas as oportunidades históricas de fazer o mínimo de de regulação que pudesse nos conduzir a uma situação diferente da que estamos hoje de uma situação em que houvesse pluralidade e diversidade que são princípios liberais da democracia representativa e que nós não temos no Brasil é que nós pudéssemos ter uma formação de uma opinião pública com o mínimo daquilo que o que os teóricos da democracia liberal chamam de competência cívica porque a competência cívica exige uma mídia que 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 não seja partidária que não seja seletiva que não tem uma narrativa única que não tem um discurso hegemônico e em nome dessa dessa esperança de uma aliança e de uma parceria que nunca se realizou ao contrário que cada vez se revela na sua real natureza perderam-se as oportunidades de se fazer o que deveria ser feito nessa área então era isso que eu tinha a dizer boa noite obrigada vinície enquanto isso é bom lembrar também que agora na semana de outubro nós teremos o dia sempre em outubro a gente tem a nossa batalha e a luta pela democratização mais acirada onde a gente tem o dia 18 de outubro então o fórum nacional pela democratização da comunicação está convocando todos os lutadores e lutadoras deste tema para se somar junto conosco na semana de 14 a 21 de outubro para se somar com várias atividades que a gente vai estar construindo vários debates e luta pela democratização da comunicação dizer também que nós estamos com o nosso projeto de iniciativa popular o nosso debate do nosso projeto de iniciativa popular continua a nossa ação estratégica de recolher as assinaturas então quem ainda não conhece o nosso projeto entre no nosso site dialogue faça esse debate para que a gente possa também continuar fazendo debate junto às redes junto à nossa base para estar fazendo essa construção que é tão importante e além disso a frente popular né a frente popular criada no último dia 5 em Belo Horizonte está convocando uma mobilização nacional para o dia 3 de outubro onde o tema também está dentro dessa estratégia o tema e luta pela democratização da comunicação então além dos debates seguimos em marcha seguimos em luta Renata bom gente me sugeriram cantar eu acho melhor não passar por essa experiência aqui mas nós estamos com a seguinte situação o Emiliano José está preso no trânsito na rua da Consolação a rua da Consolação é aqui próximo mas enfim ele ele está preso ali e o Edson Lanz ainda não está online foi combinado com ele que ele estaria online às 19h45 do Brasil então ele está atrasado 10 minutos 15 minutos eu acho que a gente então podia abrir para um diálogo aqui e fazer essa discussão aqui com o Venício eu antes de abrir queria também só falar duas coisas eu acho que agregando tudo isso que o Venício disse sobre a realidade brasileira eu acho que é fundamental dizer também que é importante que a gente lute por uma nova legislação para regulamentar os artigos da Constituição para ter uma lei mais democrática da comunicação mas é preciso dizer que mesmo com a lei de 1962 aonde ainda não existia nem videotape a televisão era feita ao vivo não tinha TV em cores não existia nenhuma dessas tecnologias que a gente vê hoje mesmo assim se essa lei fosse respeitada e o executivo fiscalizasse as atuais emissoras de radiodifusão nós teríamos certamente um ambiente muito mais democrático essa lei de 1962 por exemplo diz que cada grupo econômico não pode ter mais do que cinco sinais cinco concessões de emissoras em nível nacional de UHF então quer dizer quantas concessões têm a rede globo então eu acho que e aí eu estou dizendo isso porque uma das estratégias que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação procurou desenvolver também no último período quando nós percebemos essa dificuldade que o governo tinha de fazer um debate público sobre uma nova regulação sobre uma regulação para os meios de comunicação foi apresentar para o Ministério das Comunicações uma série de medidas administrativas fiscalizadoras que se fossem implementadas já poderiam significar sem dúvida nenhuma um avanço no ambiente da radiodifusão brasileira o secretário Emiliano José está chegando aqui ele diz que muitas coisas estão sendo dialogadas no interior do Ministério mas acho que isso também nós precisamos ficar atentos quer dizer além dessa situação da corrupção da opinião pública nós também tivemos ao longo dessas 50 décadas dessas 5 décadas quer dizer a estrutura do Estado brasileiro direcionada para prestar serviços aos radiodifusores essa que é grande verdade a estrutura do Estado no caso principalmente do Ministério das Comunicações isso eu estou dizendo aqui mas a gente ouviu isso de pessoas de dentro do Ministério talvez o próprio Emiliano fale isso aqui quer dizer a estrutura do Ministério foi pensada para atender os interesses dos radiodifusores então é um Ministério que se transformou num certo balcão de negócios ali para resolver os problemas exatamente desse grupo econômico tão restrito tão monopólico que hoje cumpre um papel tão nefasto para a democracia brasileira então acho que é importante a gente também ter a dimensão de que mesmo com a lei existente a gente poderia avançar porque se não a gente olha a situação do Congresso Nacional hoje todo mundo diz nós temos o Congresso Nacional mais conservador dos últimos décadas o presidente do Congresso Nacional já disse que uma lei de comunicação não passaria no Congresso nem sob o cadáver só sob o cadáver dele quer dizer então às vezes a gente olha o cenário olha a crise política fala pô então quer dizer essa pauta não tem como caminhar não companheiros ela tem como caminhar sim porque há muitas coisas que podem ser feitas né e a gente acho que tem buscado fazer aqui em São Paulo nós temos uma experiência de um grupo junto com o Ministério Público Federal aqui em São Paulo que nós temos oficiado e ajuizado uma série de emissoras que tem antenas regulares irregulares que fazem arrendamento da sua programação ou transferência de concessões de forma irregular e muitas tem tido resultado então eu acho que queria dar esse depoimento para complementar porque às vezes a gente fica olhando e fala poxa mas então o que fazer não tem muita coisa para fazer a gente tem que arregaçar manga continuar a pressão mas eu tenho certeza que a nossa luta ela é ela é dura mas nós vamos conseguir alterar as coisas então enquanto o Lanza não se conecta e o Emiliano não chega então eu queria que abria aí o microfone o Alex está ali oi? o Lanza está online muito bem será que então a gente consegue já ele está nos ouvindo Felipe? ele nos ouve? então vamos então vamos esperar um minutinho alô 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 te busco mas eu não te encontro ah quem? sou eu achei que quem? sou eu que sacanagem Alex aí não hein o mico do seminário foi comigo tá bom vai ter troco vamos lá lança ele escuta mas ele escuta tem o microfone pessoal a gente queria pedir nesse momento enquanto o Lanza estiver falando para o pessoal acessar não pelo wi-fi a internet para não ter perigo de cair a conexão tudo bem? aí quem estiver tweetando e tal se puder fazer pelo 3G ou 4G não usar muito a rede aqui para a gente poder segurar bem o Lanza como é que eu faço o Sérgio ele me escuta? Lanza Edson me escuta? fala com ele fala com ele Filipe conversa com ele aí o que que fazemos Sérgio? ele me escuta aqui? olá Edson e deixa-me falar com ele olá Edson como está? me escuta? não não escuta? ah me escuta como está? bem? pero nós não te escutamos ontem deu certo? não deu? não fala fala para ver se escutamos olá não sim agora sim agora me escuta? como está Edson? muito bem muito bem obrigado por estar conosco de tão longe mas perto mas perto sim nós já começamos aqui o professor Benício Lima que estive conosco em Brasília falou de início sobre a urgência da democratização da comunicação como pensa por que é urgente democratizar a comunicação e agora vamos ouvir a você enquanto falas nós vamos cerrar nosso microfone para que não tenha o retorno de 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 tu voz ok perfecto pode falar por 20 30 minutos muito bem já estamos para começar? sim podemos começar bom então os vou aburrir uns minutinhos bom boas tardes a todas e a todos é um placer acompanhar estes processos de discusão que estão tenendo lugar em boa hora em Brasil a propósito da necessidade de democratizar os medios de comunicação e de dotar de maior diversidade pluralismo aos sistemas de medios de comunicação nós estivemos há pouco menos de um mês em Brasília e podíamos falar com periodistas com organizações da sociedade civil com autoridades do governo e há coincidência e um consenso em que Brasil quedou talvez um pouco rezagado nesta discussão e que se perdieron alguns momentos importantes de todos de todos modos acho que nunca é tarde quando se trata justamente de dar maior vigor à democracia para abordar aquelas reformas que sean necessárias eu vou falar desde a perspectiva do sistema interamericano de direitos humanos sobre este tema porque sempre temos dito que é um tema que necessita de um abordagem técnico de acordo a uma perspectiva de direitos humanos e sem olvidar que em qualquer discussão respeito aos meios de comunicação está em jogo também temas vinculados ao respeito à liberdade de expressão e digamos na região temos bons exemplos de boas discussões coisas que não se han feito em muitos países talvez seja o caso de Brasil e em outros países onde lamentablemente em nome de a democratização também se producido uma injerencia e uma interferência indebida digamos nos sistemas de meios de comunicação e por tanto não tem que ocultar que a discussão neste sentido é delicada e requer um abordagem preciso acho que o debate de vocês chega em um muito bom momento porque justamente a corte interamericana de direitos humanos se acaba de pronunciar em uma sentença eu acho que é muito importante para os temas que estamos abordando a sentença tem que ver com o caso de RCTV do canal de televisão de Venezuela versus o estado de Venezuela e acho que é uma sentença importante porque a corte interamericana é o tribunal de direitos humanos ao qual ascribimos os países do hemisferio me escuta bem aí sim sigo então eu disse que é o tribunal mais importante em termos de direitos humanos e por tanto o que a dito neste caso forma parte desde agora de os estándares de liberdade de expressão de diversidade e de pluralismo porque a sentença tem que ver justamente com estes tópicos então partindo desta base quero comentarles que para o sistema interamericano de direitos humanos a liberdade de expressão tem duas dimensões uma dimensão individual e outra colectiva a individual tem que ver com o direito de cada pessoa a impartir buscar receber informação e divulgar e a dimensão social ou colectiva tem que ver justamente com a função que cumpre a liberdade de expressão para a sociedade em seu conjunto e tem que ver justamente com o direito da sociedade a receber diversidade de informação diversas fontes informativas a poder manifestarse pronunciar colectivamente através dos partidos políticos as organizações da sociedade civil os medios de comunicação os periodistas no espaço público e a dimensão social ou colectiva tem uma relação muito estreita com a democracia com justamente o fortalecimento dos sistemas democráticos é a compreensão e o entendimento que isto tem sem uma garantia para exercer a liberdade de expressão justamente podemos ter problemas na estrutura democrática por tanto estas duas dimensões são importantes a hora de falar de liberdade de expressão tanto a Comissão interamericana como a Corte han dicho que os medios de comunicação são veículos para exercer a liberdade de expressão e os monopólios ou oligopólios nos medios de comunicação atentam contra a democracia e contra a liberdade de expressão por tanto o Estado tem um dever de garantia tem uma obrigação de garantia de regular neste sentido que os sistemas de medios não sejam absolutamente estatais ou querem só em mãos do Estado o Estado não deve acaparar os medios de comunicação nesse sentido porque também impondria uma só visão uma só voz uma só verdade mas mas também se deve evitar que os medios de comunicação queden em poucas mãos ou em mãos só de alguns grupos privados que representem a uma minoria da população essa é uma primeira definição que está recogida na atual sentença última da Corte mas antes na declaração de princípios para a liberdade de expressão da própria Comissão Interamericana dos Derechos Humanos no princípio 12 e, bom, se deduzia da própria Convenção Americana do artículo 13 e de outros instrumentos como a Convenção Europeia etc. Por tanto aqui claramente no sistema interamericano dos Derechos Humanos por um lado o Estado tem que não interferir indebidamente nos conteúdos ou no exercício da liberdade de expressão aí tem um dever de manter-se digamos sem intervenção do Estado no poderiam não há uma prohibição de censura e há uma impossibilidade obviamente do Estado de entrometer-se no que produzem os periodistas os artistas enfim as distintas manifestações e expressões que há em uma sociedade mas obrigações positivas para o Estado neste tema que estamos falando no que facilitar e tomar medidas de política pública e adoptar legislación para justamente garantizar que haja diversidade de vozes nos medios de comunicación que haja diversidade e pluralismo esses são creo que os dois conceitos básicos e claros durante muito tempo se discutiu se porque a declaração de princípios que eu lhe menciono recién estabelece que os monopolios ou oligopolios devem ser atacados com leis generales antimonopólicas que não sejam específicas para os medios e durante muito tempo se discutiu no sentido de que as leis que muitas vezes sirven para garantizar a livre competência de outras industrias ou para garantizar que não haja acaparamento do mercado de práticas anticompetitivas que de pronto sirven para a industria de la farmacêutica ou de los alimentos a juicio a juicio pero a juicio de muita gente não são aplicáveis aos medios de comunicación porque os medios de comunicación não são qualquer industria senão que são justamente os veículos para exercer direitos fundamentais e que por o tanto se requeririam de leis específicas para regular estes aspectos de propriedade de control de acaparamento de los medios de comunicación e isto creo que é importante e a quedado claro na reciente sentença da corte interamericana me gustaría lerles un par de pasajes porque justamente aportam a sentença diz entre outras coisas o Estado não deve acaparar os medios e por outro lado deve impedir um excesivo predominio ou concentração dos medios de comunicación por grupos mediáticos bajo control privado em situações monopolísticas que podem menos cavar a diversidade de fontes e opiniões ou seja claramente a corte a dito o Estado tem uma obrigação de garantia não deve acaparar mas também pode e deve garantizar que haja diversidade de medios e não estén acaparados por poucas empresas ou por poucos grupos ou pessoas o estado diz por consiguiente os estados devem adoptar medidas adecuadas em forma compatível com a convenção americana para impedir um excesivo predominio ou concentração dos medios de comunicación por grupos mediáticos bajo control privado em situações de monopolio que podem menos cavar a diversidade de fontes e opiniões para o qual devem estabelecer leis e políticas públicas que garantizem que garantizem o pluralismo de medios ou o pluralismo informativo nos distintos sectores e dizem prensa radio e televisão por tanto creo que queda definido que o estado tem uma obrigação positiva de garantizar e intervenir em um mercado com características de oligopolio e que tem que favorecer com leis específicas com políticas públicas o pluralismo e o pluralismo e a diversidade obviamente que isto tem que fazer e é a segunda parte da sentença tem que fazer com garantias verdade volvemos a o que dizei ao principio isto tem que fazer com garantias tales que se garantice a igualdade de oportunidades para todos os individuos ao acesso a os medios de comunicación que os procedimentos para acceder a frecuencias etc. sean transparentes claros e objetivos que não haja discriminación por conteúdo político ou editorial verdade porque o que o que querem o sistema é que os governos não controlem as líneas editoriales e que a sua vez haja uma diversidade de fontes por isso a legislação que regula estes aspectos tem que ser en este sentido moi clara e moi precisa e o outro importante que creo que é uma garantia para caminar hacia um sistema de medios mais diverso e mais plural é que o organismo que aplique estas legislaciones o organismo que implemente estas regulaciones têm que ter garantias também de autonomia e independência tanto do poder político como do poder económico para que justamente estes instrumentos não sejam utilizados para callar vozes ou para criar outro tipo de monopolio de outro signo então todo está encaminado a dizer bueno se temos um sistema de medios com poucas vozes oligopolizados com poucas líneas editoriales ou controladas por uns poucos tem que ter mais vozes mais medios de distintas líneas e não menos e acho que os mudanços tecnológicos que estamos de algum modo vivendo neste momento permitem cumplir estes objetivos melhor que antes Olá me escuta bem sim sigo ok então para redondear e finalizar também recordar que já a relatoria para a liberdade de expressão havia aprobado um informe temático sobre diversidade e pluralismo na radiodifusão estándares para uma radiodifusão inclusiva já no ano 2009 e aí também manejamos uma série de instrumentos de política pública e de legislación que podiam e que podem melhorar os sistemas de medios em nossa região que partem muitas vezes de sistemas altamente concentrados ou de propriedade de medios em poucas mãos e aí falávamos de tener e garantizar a existência de três sectores na comunicação públicos privados e comunitários de estabelecer mecanismos e procedimentos claros no discriminatórios para asignar as frecuencias de estabelecer medidas positivas para incluir a os sectores novos como o sector comunitário com reservas de espectro com subsidios ou com outra clase de mecanismos e de aprovechar e isto lo decimos no último informe anual da relatoria aprovechar o cambio a televisión digital para não aumentar a concentração para mudar a história de concentração de nosso sistema de medios e justamente respeitando os que já estão no espectro radioeléctrico otorgar as novas frecuencias a novas vozes e a medios de distinta propiedade novos medios comunitários novos medios públicos e novos medios comerciales con outras líneas editoriales ou ideológicas todo isto é possível agora é possível tecnológicamente e creo que depende muito da voluntade política para hacerlo e hacerlo de boa maneira e por tanto creo que estas son as líneas principais do marco jurídico interamericano neste tema hoje temos todavía máis estándares e un pronunciamento da corte que avala isto e en breve a relatoria está trabajando un informe temático para regular para guiar a os estados e a sociedade civil en esta discusión de cuáles son as medidas adecuadas para mejorar la distribución de los medios y tener sistemas de medios más diversos y plurales sin afectar la libertad de expresión o garantizando que cualquier regulación va no va a afectar digamos no va a ser una restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión listo este es un poco el panorama que quería dar si gracias como podemos hacer tiene como acompañar nuestro debate por la internet y después volvemos con las preguntas o prefere que hagamos las preguntas ahora hay una intervención más o son varias hay una intervención de los representantes del ministerio de las comunicaciones que es el secretario de servicios de comunicaciones electrónicas Emiliano José que está acá conozco puede discutarlo si como no está acompañando la transmisión por la internet tiene como acompañar la transmisión no por Skype pero por la internet ah si ustedes tienen un enlace no tenemos Felipe envió le envió el enlace para que se acompañen con nos con perfecto lo sigo entonces por internet y vuelvo a conectarme cuando tengo las preguntas si bien muchas gracias Lanza por favor gracias chao em Emiliano voy a pasar aquí a palabra para Emiliano antes yo quería lembrar que o Lanza esteve un mes tal vez dia 10 do mes pasado aquí no Brasil nos fizemos algunos debates con ele en Brasília o Venício esteve con ele e nós também fomos com ele em alguns ministérios estivemos lá com o ministro Ricardo Berzoini no ministério das comunicações na secretaria de comunicação com o ministro Edinho na cultura com o ministro Juca e esse esforço que o FNDC tem feito de trazer os relatores internacionais um pouco também para quebrar esse argumento dos grandes meios de comunicação que se colocam contrários à regulação de que qualquer tentativa de regulação é censura ou é copiar modelos bolivarianistas eu acho que não tem nada de bolivarianismo nem na ONU quando nós trouxemos aqui o então relator Frank LaHoux e nem na OEA então acho que são parceiros eu acho que trazer esses organismos internacionais para colocarem suas posições e dizerem que sim é necessário haver mecanismos de regulação positiva para garantir a liberdade de expressão é estratégico na luta para que a gente possa enfrentar esse cenário passar então para o Emiliano José do Ministério das Comunicações Obrigada Boa noite a todas as companheiras todos os companheiros eu peço desculpas pela minha pelo meu atraso mas ele é decorrente da da imprezivibilidade da das grandes cidades e particularmente da da cidade de São Paulo ao que soube uma manifestação aí na paulista não sei nem a natureza exata da manifestação mas ela bloqueou a locomoção nossa portanto eu peço desculpa eu estava numa outra reunião da morada da fundação Perseu Abramo e acabei por me atrasar e portanto já pego as coisas andando com o prejuízo de quem não acompanhou a fala seguramente ampla e profunda do professor Vinícius Lima que é um que é seguramente o maior especialista sobre a situação dos meios de comunicação no Brasil dar o meu abraço a ele a Rosane Bartotti querida amiga e companheira também uma antiga antiga ela é muito jovem mas começou muito cedo começou muito cedo e portanto é antiga na luta política pela democratização dos meios de comunicação no Brasil quero em nome do governo brasileiro do ministro Berzoini saudar o barão de Tararé pela pela iniciativa uma iniciativa mais do que oportuna em tratar da mídia e democracia nas Américas e ressaltar o papel extraordinário que vem desempenhando o barão de Tararé nessa luta pela democratização da comunicação no Brasil saudar cada um dos dos representantes de outras nações e outros países aqui entre nós ao que saiba estão presentes e quero saudá-los Oswaldo Leão coordenador da agência latino-americana de importação a Tânia Valentina Dias vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela Amanda Dávila vice-ministra da Polícia Luiz Hernandes Navarro editor do jornal La Jornada do México Iroel Sanches blogueiro de Cuba e Andrés Contérez dos Estados Unidos saudar e o Nestor Busso também ex-presidente do Conselho Federal de Comunicação da Argentina saudar a cada um deles eventualmente como cheguei atrasado posso deixar de lado algum dos parceiros importantes que estão aqui presentes eu participo dessa luta há muito tempo para além do fato de estar aqui representando que tem tido um papel importante neste momento que não tem início das comunicações tem tido um papel um papel de estar ao lado da presidenta Dilma muito constantemente e agora inclusive no enfrentamento dessa situação política que nós vivemos e portanto me pediu que o representasse aqui ele considera absolutamente essencial o desenvolvimento desse debate em relação à mídia as diversas iniciativas que tantos países aqui presentes têm tomado e que são muito importantes para discutirmos a luta pela democratização no Brasil pelo ministro digo as coisas desta maneira o ministro tem dito que ele está disposto a desenvolver o debate sobre a questão da democratização das comunicações no Brasil vai intensificar esse debate tanto no plano interno quanto na relação com os demais países e por isso ele achou muito importante que fosse feito este debate e estimulou o barão de Itarara que o procurou para que ele acontecesse eu devo agora dizer a vocês que a partir daqui é difícil separar essas coisas mas devo fazê-lo a partir daqui falo como militante a partir deste momento como militante da causa pela democracia e pela democratização dos meios de comunicação no nosso país há muito tempo que participo estou aqui ao lado de dois combatentes desta causa e ao lado de tantos companheiros e companheiras que participam desta luta pela democratização das comunicações do Brasil não é uma luta fácil e disso creio lamentavelmente não estava presente o professor Vinícius Lima já deve ter desenvolvido todo o raciocínio em torno dessa luta mais ampla do Brasil não é uma luta fácil e ela está naturalmente vinculada à correlação de forças que nós as diversas correlações de forças que o Brasil experimenta ao longo desses últimos dessas últimas décadas nós para ser absolutamente verdadeiro não avançamos muito na democratização das comunicações do Brasil entendida se pudéssemos fixar um parâmetro como pelo menos eu diria para usar uma expressão antiga nossa como programa mínimo a regulamentação dos artigos da constituição que dizem respeito à comunicação tivéssemos nós regulamentado os artigos da constituição os artigos de 220 a 224 e teríamos uma mídia muito mais democrática no Brasil desde 1988 que esses artigos estão aí com a constituição com a chamada constituição cidadã e nós não conseguimos dar passos no sentido de regulamentar tais artigos tenho escrito falado e brevemente deve vir à luz um livro meu que vai ser editado pela editora da fundação PCO Abramo em que trato desta luta pela democratização no Brasil vindo desde Vargas Getúlio Vargas até os dias de hoje este livro procura demonstrar que a mídia brasileira para fazer justiça sempre teve lado ela nunca tergiversou quanto ao lado em que ela se situa e não é o lado do povo brasileiro a mídia brasileira sempre teve posições extremamente conservadoras e quanto a isso ela nunca variou eu pego pelo menos neste livro desde Getúlio Vargas que se suicidou em 1954 1954 quando já estava praticamente consumado um golpe contra ele vanguardeado pela mídia de então eu pego desde aquele momento até os dias mais recentes até a campanha da presidenta Dilma nós disse já que vivemos um momento nervoso no Brasil vocês todos têm acompanhado sejam naturalmente os brasileiros os que estão aqui presentes os militantes políticos as militantes sejam os que nos visitam hoje aqui sabem a conjuntura que nós vivemos em que os adversários nossos da eleição que aconteceu há poucos meses onde registrou-se uma vitória insofismável da presidenta Dilma os adversários não se conformaram e até os dias de hoje imaginam dar o passo de chegar ao poder pela via do golpe e não há outra palavra se não esta a via do golpe naturalmente não mais não mais o golpe armado porque não é mais desse período mas o golpe a Paraguai a Honduras de outra natureza com outras características mais golpe e a mídia desempenha um papel essencial os grupos hegemônicos ao menos desempenham um papel fundamental nesse esforço golpista volto a dizer que estou falando em meu nome primeira parte eu registrei como a saudação do governo brasileiro ao encontro agora estou falando em meu nome nos últimos dias nós assistimos um fato que talvez eu não sei eu não vou argumentar porque não posso falar mas pode parecer inusitado aos que nos visitam um um jornal que nós conhecemos bem a Folha de São Paulo colocar um editorial na primeira página dando um ultimato à presidenta da república porque tratou-se disso foi um ultimato ou ela faz exatamente o que nós queremos ou então não tem jeito ou então será o golpe não se disse dessa maneira mas era essa a essência do editorial do jornal a Folha de São Paulo tem até um artigo que eu considero muito elucidativo do Saúl Leblon não sei se há companheiros da carta maior aqui não sei está ali há um artigo eu estive com Palhares hoje até ele estava na reunião da fundação para o senhor Abramo há um artigo extremamente elucidativo do do Saúl Leblon em que ele fala de como foi traçado o roteiro para a segunda feira do golpe ele ele dá todo o roteiro de como seria e como e como os jornais trabalharam e como foi criado o clima como foi criado o que o professor Vinícius chamaria de cenário de representação da política para que o golpe se desse ou se desse o que ele chama o Saúl Leblon chama o suicídio da presidenta Dilma metafórico neste caso mas a entrega completa dela ao que a folha pretendia acontecesse é evidente e o artigo dele é muito bom nesse sentido é evidente que alguns poderão dizer que as medidas anunciadas na segunda-feira foram medidas criticáveis pela esquerda mas ao mesmo tempo foi profunda foram profundamente bombardeadas pela própria mídia que queria a rendição e a submissão completa da presidenta Dilma e o Saúl Leblon registra tudo isso foram profundamente aquelas medidas foram bombardeadas especialmente naturalmente a medida da CPMF e o fato de ela não ter cortado como pretendia o editorial da folha os programas sociais porque a folha pretendia era isso acaba com essa coisa de Bolsa Família não sei o que acaba com tudo isso era isso que a folha propunha e na segunda-feira foi portanto curiosamente por isso eu considero o artigo dele muito bom foi um momento de desânimo da mídia naquele momento para nós pode parecer diferente mas aí ele vai e ele desenvolve e ele diz obviamente o artigo dele desenvolve dizendo que serão necessários passos seguintes para que o governo prossiga na linha de outro enfrentamento da crise econômica crise econômica evidente que não é uma crise brasileira é uma crise mundial óbvia para nós aqui mas para a mídia parece que só existe crise no Brasil o artigo dele portanto é muito elucidativo de como havia sido preparado o golpe final o suicídio da presidenta Dilma no sentido metafórico como disse porque ninguém está pensando na repetição do caso do Getúlio portanto essa essa é uma luta que deverá seguir no Brasil não é uma uma luta fácil neste momento na conjuntura que nós vivemos imaginar e digo com toda franqueza a possibilidade de alguma proposta de regulação da mídia é uma é uma contradição com a correlação de forças que nós vivemos sobretudo com um congresso um congresso que nós sabemos como como funciona tantos aqui todos aqui sabem qual é a composição atual do congresso nacional e o governo não pode prescindir do congresso nenhum governo aliás pode e portanto o que nós aí já falo como como governo o que nós do governo podemos fazer é nos limites daquilo que a legislação permite ir tomando medidas desenvolvendo políticas públicas que possam aumentar o número de vozes na cena midiática brasileira nesta nesta segunda-feira eu estarei representando o ministro Berzoini na cidade de Lavras na Universidade Federal de Lavras onde existe uma excelente experiência de televisão educativa e lá nós lançaremos o plano nacional de outorga de TVs e rádios educativas para mais de 200 municípios brasileiros portanto uma possibilidade de expansão de vozes no território da cultura da educação e do jornalismo a experiência de Lavras de rádio e televisão da televisão da Universidade Federal de Lavras ela consegue nos horários essenciais superar a Globo largamente por exemplo para se ter uma ideia de como essas experiências se bem conduzidas podem fazer uma diferença muito grande e se 200 novas TVs e rádios educativas puderem se afirmar será um avanço no dia 25 nós estaremos em São Luís no Maranhão vamos lançar lá o plano nacional de outorga de rádios comunitárias com o anúncio de mais de 700 municípios que estarão prontos para a concorrência de novas de novas rádios comunitárias no Brasil serão 700 municípios e sabe-se que a depender do tamanho do município é possível uma, duas uma sempre mas pode ser duas pode ser três a depender do tamanho do município rádios comunitárias nessa lá em São Luís no Maranhão e fizemos isso com a clareza de que era importante ter um símbolo de um de um estado com as características do Maranhão com as características políticas o governador Flávio Dino estará presente e será um momento também importante de expansão da voz pública nos meios de comunicação o governo assinou também um acordo de colaboração de cooperação entre o Ministério das Comunicações o Ministério da Educação o Ministério da Cultura com a EBC com o Ministério da Saúde para os canais do Poder Executivo o que também significa reforçar a presença pública de canais do Poder Executivo já consagrado por portaria interministerial o canal da educação sob a direção a partir daqui foi assinado recentemente do Ministério da Educação que poderá naturalmente por iniciativa do Ministério povoar o Brasil de canais educativos em todo o Brasil em todas as universidades federais aos institutos federais de educação universidades estaduais enfim com uma possibilidade grande também de afirmação da presença estatal neste caso também da mesma maneira foi assinada também uma portaria interministerial com o Ministério da Cultura para o canal da Cultura já há o canal da Saúde e pretende-se que a IBC seja uma espécie de centro de articulação de toda essa iniciativa da presença dos canais do Executivo além disso eu já havia falado não tudo isso mas no encontro do Barão do Tararé eu havia falado nisso além disso há o canal da Cidadania cada prefeitura tem o direito de implantar um canal da Cidadania pelas prefeituras com multiprogramação canal digital como no caso dos canais do Executivo e em que em cada município além do canal é multiprogramação há a possibilidade de quatro canais e com o direito do canal do Executivo da Prefeitura do Governo do Estado e dois canais da Sociedade Civil ou seja associações que se organizam da Sociedade Civil e que terão suas televisões primeira delas já começa a funcionar em Salvador na Bahia mas vejam isso foi antes de vir porque podem dizer que eu pesei a mão porque sou baiano não foi nada disso já a iniciativa era anterior a mim e agora está em fase final o governo já já colocou no ar a Filhos do Mundo que ganhou o primeiro canal já começa daqui a pouco só fechar porque falta uma da Sociedade Civil ainda nós estamos fechando o processo aí esta também da Sociedade Civil já pode começar a funcionar mas toda toda a Prefeitura pode no caso da Bahia eu lembro porque óbvio Camassari já está habilitada Vitória da Coquista já está habilitada Feira de Santana deve começar enfim em princípio qualquer Prefeitura pode ter o seu canal da cidadania ainda não houve eu diria uma uma atitude de interesse profundo por parte das Prefeituras nós devemos ter lá como solicitação de 5 mil e tantos municípios nós devemos ter coisa de 300 solicitações apenas porque os Prefeitos ainda penso imagino não se deram conta da importância cultural e até política se o quisermos não é deste ou daquele Prefeito é da Prefeitura o canal prosseguirá lá nas mãos da Prefeitura então há iniciativas que nós estamos tomando para ampliar o número de vozes e a presença do público e do estatal na cena mediática brasileira é evidente está claro que no Brasil nós não demos passos significativos no sentido de enfrentar o problema do monopólio porque ninguém imagina que se vai excluir excluir esta ou aquela voz esta ou aquela opinião o que se quer o que se pretende é ampliar o número de vozes é acabar acabar não é a palavra evitar o monopólio tal e qual prescreve a Constituição como ocorreu na Argentina e é claro que a Argentina que cabe e que tem os representantes da Argentina que tem condições de falar sobre isso não se eliminou o grupo Clarim mas ele deixou de ser o monopólio que era por decisão da 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 não foi do Estado do do governo da Presidenta é mais do do Legislativo e depois do próprio Judiciário que consagrou a medida tomada pelo pelo Legislativo a partir de iniciativa da da Presidenta Cristina Kirchner nós ainda teremos muito que caminhar para tanto e neste momento nós enfrentamos os as consequências dessa situação e como disse há uma uma pressão muito grande pelo menos de uma parte considerável da mídia brasileira contra a Presidenta Dilma Rousseff Presidenta legítima do povo brasileiro por decisão por decisão do nosso povo nas eleições do ano passado tenho dito sempre já é uma afirmação de natureza nitidamente política tenho dito sempre que os que os que não se conformaram com o resultado das eleições tem todo o direito de disputar as próximas eleições de 2018 é da democracia e que disputem nós novamente disputaremos e com toda tranquilidade e com espírito democrático que nos caracteriza podemos disputar humildemente com o Presidente Lula candidato ou com qualquer outro nosso candidato e eles disputem com quem eles quiserem tem tantos candidatos deles que querem ser candidato não tem problema nenhum agora querer ganhar a eleição no tapetão como a gente diz em futebol aí não dá nós temos um apreço profundo adquirido ao longo de tantas décadas pela democracia um apreço profundo pelo Estado democrático de direito e queremos consagrar do Brasil a democracia e a disputa permanentemente democrática pelo poder político nós devo registrar também no terreno político que este nosso governo esse nosso projeto político quarto mandato de um projeto político que nós estamos realizando no Brasil promoveu transformações na vida do nosso povo que nunca haviam sido feitas até os dias de hoje na nossa história transformações na distribuição de renda transformações na educação transformações na saúde transformações nas condições de vida do povo brasileiro e nós não estamos sendo atacados eu digo nós o governo brasileiro os partidos progressistas todos o PT o PCdoB tantos partidos que lutam pela democracia no seu sentido mais substantivo não estão sendo atacados por seus defeitos e ninguém há de negar que nós os temos quem está na vida política tem defeitos e temos muitos sabemos que temos agora nós não estamos sendo atacados por isso nós estamos sendo atacados pelos nossos méritos pelo fato de numa palavra termos tirado 50 milhões de pessoas da miséria extrema no Brasil muito obrigado Obrigada Emiliano por um lado a gente que tem atuado nesse campo fica feliz por essas iniciativas que eu acho que são que podem avançar mas os desafios são muito grandes é importante a gente ver o canal da cidadania podendo ser implantado mas a gente sempre se pergunta como vamos financiar o canal da cidadania como que vai se dar a participação social no canal da cidadania apresenta aqui a possibilidade do canal da cultura como é que se dá a participação porque o canal da cidadania nacional pelo que eu entendi se transforma no canal da cultura são distintos mas como é que vai se dar a participação social como é que vai se dar a participação nesse processo nessa construção que eu acho que é importante a gente ter clareza e na nossa opinião eu acho que vivemos em tempos difíceis da política sim vivemos em tempo talvez perdemos uma oportunidade de fazer as mudanças no espaço da comunicação como poderíamos ter feito acho que perdemos uma oportunidade agora jamais podemos abrir mão do fim do monopólio no Brasil acho que a gente não pode abrir mão dessa eu acho que são passos são caminhos que a gente precisa continuar trabalhando continuar fazendo o processo de construção nesse nesse sentido né nós vamos abrir agora né para contribuições aqui ao debate nós temos o Edson que continua nos ouvindo né já tá tá ao vivo na transmissão né nos nossos sites então está nos ouvindo nós vamos abrir aqui nós pensamos aqui eu e a Renata de até 10 inscrições né mais ou menos são 9 horas agora para a gente ouvir mais ou menos até 10 inscrições voltar aqui para a mesa para a gente fazer então aqui a conclusão dos trabalhos né é isso quem quiser fazer pergunta pulança pode fazer e antes das perguntas eu não sei em qual site disso já é a soma dos sites né é aqui então na soma dos sites já tem 1763 acesso da transmissão ao vivo nos sites que é do Barão da Central Única dos Trabalhadores da RBA e da Perseu Abramo acho que são esses os sites que estão transmitidos ao vivo então o Alex que está com o microfone a gente vai aqui vai fazendo as inscrições tá bom eu não conheço o nome de todos vamos tentar aqui né começando aqui aqui depois lá atrás com o Emanuel ah só um pouquinho a ideia é que a pergunta não passe de 3 minutos sejamos breves por favor e no fim das perguntas a gente vai passar por essa e no fim das perguntas ficar de pé se identificar porque eu acho que é importante para quem está nos assistindo de preferência olhar para a nossa câmera aqui ó nosso câmera aqui na frente ó porque daí fica na transmissão ao vivo tá bem? eu fiquei muito interessante eu sou Emanuel Souza sou secretário de comunicação da CTB Bahia e sou do Conselho Estadual de Comunicação da Bahia eu fiquei muito empolgado quando o professor anunciou a questão dos canais eu sou conselheiro estadual de comunicação na Bahia eu soube desses canais por uma jornalista amiga não foi o assunto não foi tratado no conselho aí tinha dois para a sociedade quando eu soube um já tinha dono que eu não sei nem quem é olha eu sou militante da luta pela democratização na Bahia só tem dois mais velhos que eu que é Jônicael e Cardé e Mourão o terceiro acho que sou eu desde a década de 80 a gente nem sabe o que é aí rapaz um canal vamos correr ali aí é 5 milhões o movimento social levanta aí 5 milhões tem aí 5 milhões as prefeituras eu não sei se tem que pagar olha gente eu acho que se tem um erro cometido por esse governo que tem centenas de acertos é a covardia no enfrentamento do debate da democratização da comunicação no nosso país esse é o grande erro desse governo achar que tomamos o poder somos governo não o movimento social não precisa nós resolvemos não chamar a sociedade civil para fazer esse debate esse é o grande erro que nós temos e para um grande erro é preciso que a sociedade civil como nós estamos fazendo e acumulando e acumulando e acumulando acumulemos mais somos nós quem temos que botar esse assunto na rua e botar com força e sabendo que nesse próximo até o final do governo até 2018 não adianta levar nada para votar porque se levar para votar ele toma porrada aliás se levar para votar é capaz deles votarem de que é proibido que há qualquer outro canal e só essa turma que está fica e eles vão ganhar mais um incentivo do governo para poder continuar fazendo o que estão fazendo então já tive a situação que nós vivemos hoje é fruto da covardia de um projeto maravilhoso de esquerda de não ter feito enfrentamento na Argentina o enfrentamento foi feito a situação está no outro patamar então então professor com todo respeito com todo carinho e foi meu professor na faculdade de jornalismo eu acho que esses avanços eu gostaria que o senhor explicasse mesmo quanto é mesmo quanto é que custa para cada prefeitura como é que o movimento social vai se apropriar desses canais que o senhor colocou ok Oscar vem aqui para a posição que ele está meu nome é Oscar de Barros eu sou eu sou do FNDC do Piauí numa reunião anterior a essa que eu dizia Oscar de Barros eu dizia que estava morrendo de sono porque de ontem para cá eu dormi só 3 horas para poder vir para esse evento e estava com vontade de faltar aqui na mesa da noite para poder descansar mas com o anúncio da presença do governo federal com licença o professor Vinícius mas eu falei não eu vou ficar para me ouvir a fala do governo federal eu perdi mais sono ainda eu devia ter ido dormir e ali sentado o que é que eu digo eu vou sugerir que fechem o Ministério das Comunicações eu disse não porque a Rede Globo não vai deixar não deixou o Lula não vai deixar Dilma fechar o Ministério mas eu vou fazer uma coisa professor Emiliano agradeçam os convites que a esquerda fizer ao Ministério das Comunicações e digam não nós não vamos porque vir para não dizer nada é melhor não vir a gente ganha esse tempo eu fiquei angustiado com a separação que o senhor fazia ali olha aqui é o governante aí falava uma coisinha agora aqui é o militante aí falava tudo que a gente fala mas o senhor não é mais militante o senhor é governo e governo é para governar é para fazer de preferência modificar para melhor porque se for para permanecer do jeito que está professor são completos 12 anos e nós vamos para o 16º com a Dilma e não há nenhum indicativo de nenhum avanço nessa área há avanço e sim em outras áreas mas aqui o tema é comunicação e é triste porque a gente construiu a esquerda a gente construiu o Partido dos Trabalhadores já vou concluir e aí depois da gente ir para a rua fazer essa construção ver 12 anos completos indicar o 16º sem um avanço olha a gente continua na luta porque a gente é teimoso Débora depois Daniel eu ia ler aqui mas eu depois dessa fala eu vou eu acho que eu discordo um pouco eu acho que nós estamos no governo algumas vezes mas a gente não deixa de ser militante das causas que a gente acredita eu estive lá no governo do Distrito Federal e a nossa tarefa é em glória de tentar subverter essa lógica que está colocada aí há 12 anos do nosso projeto obviamente a gente não enfrentou e aí eu já entro para a minha pergunta e o meu questionamento a gente se reúne todos os meses todos os anos várias vezes por ano e a gente reclama das mesmas coisas a gente fala dos grandes veículos a gente fala do monopólio da grande imprensa mas na hora de priorizar os veículos pequenos na hora de priorizar os blogs não existe por parte do governo é um absurdo que a Folha faça um editorial daquele que todos os ministros do PT reclamem e a Dilma dá entrevista para a Folha então assim até onde onde a gente vai parar o que pode mudar a partir de agora existe tempo para mudar ainda porque se a gente não fez antes agora então com esse massacre que a gente está vivendo é complicado fazer queria perguntar para o professor Venício e para o professor Emiliano qual é o nosso papel nesse momento qual é o papel dos militantes de esquerda na comunicação porque se a gente não pode cumprir mais nenhum papel se o governo acha que não tem audiência que é irrelevante que ninguém vê os sites que as mesmas pessoas é que replicam as notícias então ok então a gente vai fazer o debate com a sociedade agora larga o governo deixa o governo falar com os grandes veículos e continuar com essa síndrome de Estocolmo Daniel Daniel depois a senhora que eu não sei o nome Delete Boa noite ao Vinícius Emiliano José primeiro e a nossa Rosane Bertotti Milena Renata Milena e o companheiro Edson Edson eu queria me identificar quem não me conhece meu nome é Daniel Perro Bezerra eu sou lá de Fortaleza criei em 2006 o blog da Dilma que nunca recebeu um centavo de governo nenhum nem do PT e sobrevive até hoje com a ajuda da militância eu queria colocar para o Emiliano porque que o governo federal e o PT tem tanto medo da Rede Globo que se pele e é como fosse uma diarreia cada vez que enfrenta a Rede Globo segundo é necessário urgentemente para a sobrevivência do projeto das esquerdas na América Latina a democratização da distribuição das verbas publicitárias essa lenga-lenga e o governo está pagando um preço alto o governo Dilma porque não soube enfrentar a grande mídia o projeto capitalista que detém o poder da mídia então nós blogueiros nós blogueiros fazer um trabalho ímpar como também o Barão Itararé desempenha aqui em São Paulo e também lá no Ceará então necessário que o governo reveja a sua política de mídia muito obrigado depois a Inês boa noite eu sou Telé Cardim sou diretora do sindicato dos jornalistas trabalho em televisão trabalho muito pouco em impresso e trabalho em televisão há mais de 40 anos eu sou dos primórdios da televisão hoje a televisão está completando 65 anos no Brasil nós temos televisão segundo o Consta uma das melhores televisões da América Latina está no Brasil e infelizmente na mão da TV Globo que é o maior poder da comunicação aqui mandem tudo elege e tira o governo botou cola tirou cola na hora que ela quis e vai tentar de todo jeito tirar Dilma e vai depender da militância não deixar Dilma sair nós temos que impedir esse assassinato que eles estão fazendo com o governo Dilma então eu estou aqui para dizer o seguinte e um recado para o ministro Berzoini o que vai ser feito para impedir a terceirização dos meios de comunicação rádio e televisão é concessão do governo como é que vão deixar terceirizar já começou técnicos cenografia figurinos só falta terceirizar uma redação de jornalismo e já está acontecendo pela pejotização então eu queria saber o que vai ser feito pelo ministério das comunicações para impedir esse crime que estão cometendo quanto trabalhador que trabalha em televisão e rádio são técnicos jornalistas artistas cantor e todo mundo todo mundo que faz parte desse conglomerado de rádio e televisão que está sendo terceirizado sem ainda ter sido votada a PEC 4330 eu quero saber o que vai ser feito porque eu estou só vendo dizer vai se terceirizar já eu trabalho na TV Record há 24 anos e lá já está sendo feita uma terceirização em massa cenografia a técnica a maquinária figurinos e por aí vai não chegou no jornalismo ainda porque o vice-presidente de jornalismo não permitiu mas cinegrafistas enfim isso tudo o pessoal da Raia Miúda aqui sendo terceirizado daqui para cima não porque houve uma grita no jornalismo então não terceirizaram eu peço por favor levar esse recado para o ministério das comunicações e impedir essa atitude das emissoras de rádio e televisão terceirizando tudo terceirizando começaram com pejotização hoje a maioria dos profissionais vou encerrar maioria de profissionais de rádio e televisão é PJ e outra coisa eu sei que isso é o que eu vou essa fala seguinte para encerrar é coisa do ministério do trabalho o salário de jornalista aqui de São Paulo não é o mesmo do Piauí não é o mesmo aqui engraçado que o salário mínimo é igual para todo mundo no país inteiro então queria saber isso também eu vou cobrar do ministério do trabalho mas das comunicações por favor vejo com carinho essa história da terceirização é governo concessão é do governo por favor ok antes da fala da Inês pelo que eu vi aqui eu tenho duas pessoas inscritas tem a Inês tem o senhor lá atrás que eu não identifiquei aqui o Alec não depois depois já está já foi não é e é ela que estava inscrita então é da Venezuela que estava inscrita então eu pergunto na fala da Inês nós temos possibilidade ainda de três inscrições na fala da Inês se mais alguém quiser se inscrever pode falar até porque nós temos que terminar aqui 15 para as 22 porque depois no segundo andar terá um coquetel tá então se mais temos aqui a possibilidade de mais três só tá bom Inês então muito bem eu em primeiro lugar quero cumprimentar todos os presentes né e que participam hoje deste evento tão importante tão significativo para quem luta pela democracia e principalmente pela democracia na comunicação então queria dirigir minha palavra mais ao representante do governo aqui senhor Emiliano José por conta de que nós fazemos parte das pessoas que trabalham com rádio comunitária né nós somos militante aí desta área e a gente sabe que o ministério até já fez um esforço bastante grande né com o grupo de trabalho e está apresentando aí algumas coisas mais simples né simplificando mais o procedimento para poder se habilitar e para adquirir as concessões e as liberações mas nós temos um uma demanda muito grande acumulada né principalmente na questão da criminalização também na questão das penalidades né porque é difícil a rádio comunitária que não esteja sofrendo processos né e também muita multa e a gente percebe que as rádios comerciais nós sabemos elas foram inclusive anistiadas né há pouco tempo de muitas multas e de pesado valor enquanto que as comunitárias estão sendo realmente autuadas né e essa demanda já é do conhecimento do ministério já tem inclusive um dossiê que foi entregue a OEA e tem muita coisa acumulada e nós precisamos saber quando é que o ministério vai realmente efetivamente abrir financiamento para as rádios comunitárias porque ela faz parte do sistema público de comunicação e ela não é tratada como tal né e também quando é que vai publicar o decreto que tanto se fala no ministério ao longo do tempo que está na mesa de um decreto aí para ser publicado e ele não foi e além disso né aí as questão da nova norma né que ela vai inclusive revogar a norma anterior que gerou todas essas multas e processos que as rádios têm sofrido muito obrigado e representante da venezuela por darme a oportunidade de estar aqui e perguntar ao senhor Lanza a propósito da sentença que sobre uma concessão vencida a um canal de televisão de mi país que o Estado decidiu não renovar a corte interamericana que acaba de dictar uma sentença que a meu juício e o digo aqui responsablemente de mi país é uma sentença vergonzosa e perigosa eu quero que seja de mais estudos de nós aqui neste seminário porque sienta um precedente terrible para o tema deste seminário que é a democratização da comunicação primeiro a esse canal de televisão se lhe havia vencido a concessão de acordo com as leis venezolanas o Estado é o administrador de esse bem público que é o espectro radioeléctrico e decidiu não renovar de acordo com a legislação venezolana por um comportamento mañana em minha ponência às 2 da tarde vou mostrar aqui o comportamento desse canal para que vocês o podam ver mas porque era o direito do Estado venezolano agora a sentença a que alude o senhor Lanza o dia de hoje aqui é essa sentença admite primeiro que o espectro radioeléctrico é um bem público do Estado venezolano e que RCTV não tem direito sobre o espectro radioeléctrico segundo segundo não tem não tem titularidade é o termino jurídico segundo que com relação a renovação da concessão do Estado do Estado venezolano de acordo com a lei venezolana não tem nenhum precedente internacional que obrigue ao Estado venezolano a renovar a concessão de RCTV o admite a própria sentença da corte e por último diz que base toda a argumentação no direito humano de essa empresa por as ganancias que poderia haver conseguido de haver sido renovada a concessão é a dizer não somente é um adefecio jurídico a sentença senão que ademais o que busca desde o ponto de vista político de acordo com a nossa opinião é sentar um precedente terrible para o que conversava a companheira do sindicato de televisão para que quando se asesine moralmente líderes governos movimentos sociais na região isto que de maneira impune é um precedente terrible que eu pido se estudie deliberadamente a propósito neste seminário para cerrar quero dizer además com relação a os argumentos do senhor Lança já termino que em Venezuela a propósito de la democratização do espectro radioeléctrico se ha abierto se ha creado un sistema nacional de medios públicos eu lo vou disponer mañana e se ha abierto também as concesiones a os medios alternativos e comunitários pero quando vemos a relação de medios em radio e televisão existem neste momento 612 concesiones a radiodifusão privada 39 públicas e 132 comunitárias existem 48 concesiones a televisão privada 7 públicas de carácter nacional e 22 comunitárias é a dizer que essa argumentação que hemos escuchado política onde dizem que o Estado venezolano está tratando de apoderarse dos espacios de expressão queda bueno cai ao suelo con esta determinación eu os invito de verdade mañana a las 2 de la tarde a que escuchemos uma relatoria completa do que é o sistema de medios em Venezuela muito obrigada Boa noite Rogério Tomás jornalista a pergunta para o Edson Lança também me gostaria assim falar em português mais devagar gostaria de saber relator qual é o panorama atual da América Latina em termos de da configuração dos monopólios de comunicação a América Latina inteira está vivendo convulsões políticas muito fortes os países que tem menos problema hoje a oposição as oposições de direitos estão indo para cima com muita gana de derrubar os governos e as convulsões sociais estão vindo em consequência de convulsões políticas de disputas políticas mas nesse contexto incendiário da América Latina como está a questão dos meios de comunicação como eles têm tratado garantido a liberdade das vozes da sociedade enfim nesse contexto muito conflagrado então concluímos as inscrições nós vamos fazer na seguinte lógica aqui nós vamos passar para o Edson Lanza depois para o Vinícius fechamos com o Emiliano está bem bom vocês se acertam para mim tanto faz aqui nesse processo pronto aí Renata para o Edson boa noite Edson um momentito olá escuta sim sim pode pode falar perfeito para o Edson de Emiliano e as perguntas posteriores creo que reflejan a complejidade que tem obviamente o tema e eu primeiro algumas precisões que tem que tem o tema e eu primeiro para contestar logo a pergunta que me a fechou a diputada também de Venezuela por suposto primeiro que 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 aí se escuta bem perfecto aí bom o primeiro é uma perspectiva digamos democrática de justamente democratização de medios e do pluralismo para o sistema interamericano de hechos humanos mas para qualquer sistema democrático o pluralismo tem que ver com aceitar diferentes formas de pensar compartilhar ideas poder acceder como sociedade a participar de as questões políticas acceder como sociedade a participar e para nós isto não tem que ver com sustituir a un oligopolio de uma linha editorial determinada por um acaparamento de medios públicos ou privados que só tenham uma linha contraria ou que só tenham uma linha contraria ou que só tenham uma linha contraria ou agora se escuta então sigo com a linha de razonamento a ideia e que estou de acordo com o que disse Emiliano na última intervenção não é sacar o espaço público ou suprimir os que já estavam que formam parte da industria televisiva de nossos países sino que aprovechar justamente o acesso de novos gobiernos de distintos signos em América Latina ao poder legítimamente para ofrecer novas perspectivas e novos sectores a possibilidade de acceder aos medios de comunicación e está muito bem que acceda aos medios comunitários está muito bem que haja mais medios públicos e não importa tanto a quantidade de medios públicos que um país pode tener 7 8 16 sino tal vez que sean medios públicos de calidad e que também estén ao servicio do público em general e não somente do governo ou de uma ideia e que estas conquistas queden mais além de quem este no governo porque na sociedade democrática também creemos na rotação dos partidos no poder estamos pensando em que os partidos têm que chegar de uma vez e quedarse para sempre no poder então por isso é importante a perspectiva de democratização e do pluralismo para que justamente deixemos de tener oligopolios que só tenham líneas editoriales de determinada tendência política en general de derecha para que haja outras perspectivas editoriales en os medios comerciales para que los medios públicos cumplan su papel de estar al servicio de los derechos humanos y de la gente y que no sean utilizados tampoco como espacios de estigmatización hacia la oposición o de polarización política creo que esa no é la estigmatización de los medios públicos la función de los medios públicos es promover derechos informar en forma rigurosa y veraz a la población abordar los temas que el sector privado comercial no aborda y por otro lado los medios comunitarios la posibilidad de ofrecer un servicio a la comunidad para la que sirven los medios comunitarios de los trabajadores a los sindicatos de los trabajadores los medios de comunicación de los pueblos indígenas a los pueblos indígenas los medios de comunicación de los movimientos sociales como herramienta de expresión de los movimientos sociales también con independencia del gobierno que esté en cualquier momento en el poder porque lo que queremos y lo que promovemos es más democracia y también independencia de los movimientos sociales que no tienen por qué estar necesariamente atados a un proyecto político puede haber un gobierno de izquierda y un movimiento social de izquierda que tenga una línea ideológica o crítica con el gobierno y por eso también tiene que tener un espacio y una posibilidad de expresarse y no puede ser de algún modo discriminado entonces esta es la concepción democrática que creo que desde el sistema interamericano pero también como a quienes creemos en la democracia tenemos que promover y por lo tanto lo que nos preocupa es cuando la palabra democratización se utiliza únicamente con la idea de sacar a los que no me gustan del medio y promover solo mi línea o también el otro extremo aquellos que han querido hacer una alianza con los grupos privados en el poder y han dicho bueno yo puedo acceder al poder hago una alianza con los medios más poderosos o los medios concentrados y no tengo que hacer ningún cambio estructural porque con esa alianza me garantizan estar en el poder esas cosas también han pasado y hay que decirla y tampoco creo que sean saludables para América Latina entonces creo que el único camino es que justamente haya una democratización con una ley que establezca procedimientos claros que garantice el acceso de distintos sectores a los medios de comunicación y que haya una autoridad de aplicación de estas normas independiente del gobierno y también independiente del poder económico de los medios que es difícil hacer esto por supuesto pero me parece que es la única vía que garantiza la democracia a largo plazo y para terminar y responder la pregunta sobre la sentencia de la corte creo que la corte la puede defender pero en mi caso la comisión llevó ese caso de RCTV contra Venezuela a la corte interamericana lo que la corte dice es que cuando primero lo que dice es obviamente el poder de regulatorio de la frecuencia en el estado pero la ley venezolana decía que los medios de comunicación que estaban en ese momento al aire ofreciendo digamos ocupando una frecuencia tenían una preferencia a la hora de producirse la renovación lo que sucedió y dio por probado la corte es que en ese momento se le renovó la frecuencia a varios medios de comunicación y en el caso de RCTV no se le renovó la frecuencia no por un procedimiento donde se le hayan digamos aplicado multas sanciones o se le haya encontrado culpable de algún tipo de falta administrativa o de apartamiento sino porque ya se venían haciendo anuncios por parte del funcionario del gobierno incluso del presidente de la época de que la línea editorial de RCTV digamos no era del agrado del gobierno y por lo tanto ya se había anunciado sin que se hiciera un procedimiento de que no se le iba a renovar la frecuencia entonces lo que dice la corte es bueno acá hubo una discriminación por línea editorial no hubo un procedimiento y se estableció que RCTV había digamos faltado a determinadas obligaciones y había cometido determinadas infracciones sino que simplemente a quienes como en el caso de Benevisión anunciaron no tuvieron una línea favorable al gobierno se les renovó la frecuencia y a los que como en el caso de RCTV tenían una línea crítica con el gobierno simplemente sin ningún procedimiento no se les renovó la frecuencia entonces lo que hubo dice la corte fue un trato discriminatorio por razones políticas lo cual está digamos prohibido por la convención americana lo cual está digamos prohibido por la convención americana lo cual está digamos prohibido por la convención americana lo cual está digamos prohibido por la convención americana ahora ahora sí ahora ahora sí ahora ahora sí ahora sí ahora sí perfecto muchas gracias por la invitación a la a la fundación y bueno siempre quedamos a la orden de compañeros de Brasil para participar de de esta de este debate y esta clase de eventos por supuesto y esperemos estar vamos a estar en 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 ahora en noviembre también para para un foro que va a debatir este tema nuevamente digamos convocado por ministro de comunicación gracias un abrazo digamos convocado por ministro de comunicación gracias es que le está a la novia fue decisión fue orden yo estoy solo obedecen yo 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 que está posta por emmanuel sobre o canal da cidadania para além das consideraciones gerais canal da cidadania es como dice y como programa de governo él cada prefeitura puede tener el derecho de implantar el canal de cidadania que le falou en 5 millones debe ter dito la cabeza de la cabeza de la cabeza de la de la sociedad no vamos llegar a la prefeitura puede gastar un milión de reais en la implantación de un canal de la cidadania mucho menos la sociedad la pérola negra que ganó los niños del mundo pérola negra é un grupo cultural político associativo comunitar varios participantes do pc do b de grande qualidade pérola negra filhos do mundo é um pessoal eu estive lá reunido com eles o milton estava lá conosco e são como já montou um estúdio um estúdio simples mas estão pressionando para a gente agilizar o processo com razão porque precisamos finalizar aquela primeira habilitação para abrir para outra e finalizando eles já podem entrar no ar inclusive eu não posso dizer a você quanto eles gastaram exatamente mas não é próximo nem do que qualquer prefeitura iria gastar ou como eles se viabilizaram são uma associação que tem presença no estado inteiro e eu não sei exatamente como eles viabilizaram isso financeiramente como como entidade do movimento social as prefeituras terão que assumir os custos disso ninguém vai imaginar uma operação dessa natureza toda financiada pelo estado ou pela união não é pelo estado cada prefeitura se compreender a importância cultural e tudo disso o fará tem algumas que estão pressionando eu já falei no caso da bahia além de salvador que é a primeira do país né você tem vitória da conquista que deve fazê-lo já está liberado camassari feira de santana está pressionando apenas não há canal específico ainda canal eu digo possibilidade de fazer mas a anatel deve liberar logo então está andando é uma é uma iniciativa que cada prefeitura deverá dar prioridade a isto né é evidente que você pode pensar em na mesma linha do que está sendo levantado pelo pelas nossas rádios comunitárias pode ser pensado alguma linha de financiamento mas nada neste momento é simples por conta do que já se sabe da situação econômica do país quanto a questão posta pelo nosso companheiro Oscar lá do Piauí aliás nós estávamos no Piauí enquanto ele está aqui fazendo treinamento de rádios comunitárias lá agora este final de semana a diretoria da área pública estava lá o Adolfo diretor estava lá nós estamos resolvendo os problemas das rádios comunitárias do estado do Piauí estamos resolvendo o problema das antenas com o governo do estado o governo do estado está conversando com a gente toda semana lá indo a Brasília inclusive e agora o Adolfo está voltando de lá hoje trabalhando na política pública relativa às rádios comunitárias eu por evidência a crítica é absolutamente bem-vinda censurar a minha intervenção não é bem-vinda aí eu falo da maneira que eu achar melhor ninguém tem o direito de censurar a maneira com que eu falo e eu separei a minha fala propositadamente porque me considero cidadão livre para expor aquilo que penso também para além de pertencer ao governo e separei propositadamente eu conheço a mídia que nós temos e se amanhã disserem que eu falei isso ou aquilo está dito que eu disse isso como cidadão e disse aquilo como governo na primeira parte saldei e na segunda ao contrário do que você disse eu só falei de política pública e falei de iniciativas essenciais do governo na democratização da mídia ou será que o fato de toda a rede de educação ter canais que garantam a presença estatal não é uma coisa que avança positivamente a presença do Estado na mídia eu falei claramente no canal da educação eu falei do canal da cultura eu falei no canal da cidadania tudo isso são políticas públicas eu falei do plano nacional de autórdia da rádio comunitária eu falei do plano que nós estamos lançando agora falei do plano nacional de tvs e rádios educativas tudo isso são iniciativas de governo então eu compreendo até e muito a crítica que é feita com relação a questão da regulação da mídia enfrentamento do monopólio de modo especial e disse isso em relação a não a não regulamentação daqueles dos 220 a 224 da constituição isso tem pleno acordo e acho que a crítica é mais do que justa agora a minha fala compreendeu perfeitamente políticas públicas que nós estamos desenvolvendo neste momento destinada a democratização também da mídia no Brasil dei os números inclusive ora se eu abro para 700 e tantos municípios para novas rádios comunitárias estou dizendo que nós estamos democratizando a presença das rádios comunitárias no Brasil se eu abro para mais de 200 rádios e TVs educativas nós estamos democratizando a comunicação no Brasil agora da deficiência nossa do nosso problema da não regulação da não democratização da mídia com relação aos artigos da constituição eu deixei muito claro também qual é a minha opinião agora como governo nós estamos fazendo efetivamente dando passos na direção da democratização no limite do que é possível e do que está posto nesse momento acho que a crítica da Débora é uma crítica justa na minha opinião e que o governo deveria o governo a secretaria de comunicação da presidência da república deveria olhar com muito carinho uma crítica que vem sendo feita pelos blogs alternativos pelos que pelo que a direita chama de blogs sujos que a secretaria de comunicação da presidenta da república deveria sem nenhuma dúvida auxiliar garantir que a distribuição dos recursos seja de outra natureza eu que disse a Adelé sobre os PJs os PJs são antigos né bem antigos e já já tem algum tempo eu sou jornalista como você uns 10 anos né ou mais ou mais eu sou jornalista e mais antigo do que você porque sou mais velho que você então sei perfeitamente o quanto isso é grave é fruto também do tipo de relação de trabalho existente no Brasil que não diz respeito apenas aos jornalistas não não é do ponto de vista institucional não é tarefa do ministério este território irregular as relações de trabalho isso é um problema muito mais amplo da relação da força de trabalho dos trabalhadores brasileiros contra a precarização a que estão submetidos os trabalhadores brasileiros Emiliano você pode concluindo por favor só desculpa não eu estou tentando responder as perguntas porque se não eu não respondo se não eu não respondo as perguntas posso não responder agora eu fui eu tinha que ser naturalmente eu era o mais o que era mais requisitado pode responder tranquilo só estou alertando mas eu tenho que responder a cada uma não tem jeito se não eu não respondo se não eu faço o lead só e pronto está resolvido então eu creio que a sua questão é pertinente mas ela é parte de uma luta muito mais ampla eu sempre disse que as vezes os jornalistas se consideravam um pouco a parte do mundo do trabalho eu jornalista há tantos anos muito mais do que você inclusive se consideravam um pouco a parte agora estão sentindo que são parte do mundo do trabalho com todas as consequências decorrentes das injustiças que os trabalhadores brasileiros sofrem e quanto a questão posta as questões postas pela Inês não é isso que eu estou falando a terceirização é parte da luta mais geral contra a terceirização dos trabalhadores brasileiros e que cabe cabe a terceirização está em causa está é uma luta que os trabalhadores brasileiros estão fazendo né e que vão continuar não é apenas dos jornalistas e não tem que ter uma atitude específica com relação ao jornalismo vai ter uma atitude mais geral de enfrentamento né eu sei disso mas as relações de trabalho são relações de trabalho submetidas ao estatuto mais geral das relações de trabalho com relação a rádio comunitária as questões postas pela Inês a criminalização é das rádios comunitárias isso é um problema real nós e a Inês acompanhou Inês tem acompanhado tem participado conosco das discussões tem participou do esforço nosso pela desburocratização viu a nossa esforço para propiciar mais novas rádios comunitárias porque o problema das rádios comunitárias é muito mais complexo do que a simplificação que a gente faz de um lado é tudo verdadeiro que você diz de um lado a maioria é de direita a maioria das rádios comunitárias são de direita reacionárias conservadoras nós podemos discutir como isso se deu é absolutamente verdadeiro o que você diz não tem financiamento não tem formação tudo isso nós estamos discutindo isso agora lá formação estamos indo aos estados para ajudar na formação no que é possível ir sem linha de financiamento mas e é verdade que você disse eu conheço os casos que foram criminalizados de fato que são companheiros do maior valor conheço o caso mais famoso que é de Conceição do meu ponto de vista que é Conceição do Coitex transformou num caso num caso até da OEA e tudo cidade com a qual eu tenho relação pessoal direta conheço cada um de lá e conheço o extraordinário prefeito que tem a cidade que é um companheiro do PT do maior valor e estive lá com o menino que é processado e condenado já estivemos no Rio Grande do Sul também e vimos lá companheiros condenados tudo verdade que você diz e nós estamos ainda anteontem eu tive uma reunião no ministério especificamente sobre isso nós vamos fazer um debate agora na Câmara Federal puxado pelo deputado Paulo Pimenta vamos participar de um debate para discutir é preciso mudar legislação é preciso mudar a legislação e é preciso submetê-la ao Congresso é preciso submetê-la ao Congresso uma mudança de legislação você sabe disso você perguntou sobre o decreto está lá nós estamos tentando você acompanhou na nova norma ampliar um pouco o conceito de apoio cultural você acompanhou também tudo e cada movimento você acha que estava numa reunião e que o companheiro do Rio Grande do Sul foi duríssimo e ao mesmo tempo propôs o diálogo com a BERT mas cada medida ele diz nós vamos judicializar a cada passo que a gente dá na direção eu participei de um debate agora quarta terça-feira sobre a migração da AM para a FM o tempo todo era a reclamação deles com as rádios nós estamos fazendo vamos fazer a migração só estamos discutindo o valor e eles como a BERT queria quase que fosse um preço simbólico não é oneroso é oneroso mas aí era me desculpe a expressão era cacete nas rádios comunitárias estão concorrendo com a gente então quando a gente sabe que em termos às vezes sim às vezes a rádio comunitária bate até a outra por ser por ser no Rio Grande do Sul tem esses casos positivos pela competência não estou elogiando eu estou elogiando e é isso mesmo como às vezes uma TV uma TV local estou dando o exemplo de Lavras Educativas educativa bate a globo né então tudo que você disse aqui está absolutamente nos preocupando também agora é preciso ver como é que a gente encaminha no Congresso a modificação como é que a gente como é que a gente faz tem proposta de fazer uma ampliação da força e da potência até 100 para ver se melhora se todo mundo é atendido enfim eu devo dizer a você que essa preocupação é nossa também mas que tudo é feito pelas condições políticas que nós temos nesse momento inclusive com o Congresso que nós temos vocês lá conosco são testemunhas de que e nós estamos sendo criticados por estarmos dando na visão deles prioridade às rádios comunitárias quando nós estamos fazendo nossa obrigação não é nada disso nós temos convicção disso mas nós estamos sendo criticados duramente por isso agora razão você está coberto de razão e as suas críticas são justas e o Ministério tem que enfrentar isso com todas as dificuldades que tem eu agradeço profundamente a desculpe porque eu tinha que responder a cada uma das questões como eu era o alvo principal mas no melhor sentido eu tinha que responder as questões que me eram postas agradeço ao Barão do Tararé por essa participação e abraço a todos os companheiros e companheiras muito obrigado obrigada Emiliano Benício boa noite para todos muito obrigado aqui pela presença pela oportunidade a gente tem muita coisa para discutir vamos continuar essa discussão para frente tem que fechar aqui as 10 horas certo? então obrigada Vinício vou passar para a Renata aqui para concluir os trabalhos da noite não gente queria primeiro agradecer muito o Vinício parceiro de todas as horas aí sempre com a gente agradecer muito Emiliano agradecer o Lança e a todos que estiveram aqui amanhã impreterivelmente às 9 horas a gente inicia os trabalhos aqui com a primeira mesa de debate e hoje nós vamos agora para o segundo andar porque tem um baita coquetel lá segundo mira para as pessoas beberem comerem namorarem sei lá e cada um faz aquilo que achar que precisa fazer desanuviar certo? obrigada um beijo a todos gente a gente